Boa tarde a todas, todos, todes. Daremos início à mesa de abertura seguida da primeira aula pública ministrada pela socióloga e professora emérita da Universidade de Maryland, Patricia Hill Collins. O evento é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da EFELESH, Campos Guarulhos, por meio do Programa de Especialistas da Fundação Fulbright, com o apoio da Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOX. Convido nesse momento para compor a mesa de abertura o pró-reitor adjunto de Pós-Graduação em Pesquisa, o professor doutor Fernando Atik. Convido o diretor acadêmico da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o professor doutor Bruno Konder Comparato. Convido a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a professora doutora Melvina Afra Mendes de Araújo. Convido a professora doutora Mariana Chaguri, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, ANPOX. Convido também Patrícia Grijó, gerente de programas na Comissão Fulbright Brasil. Passo a palavra à Patrícia Grijó, gerente de programas na Comissão Fulbright Brasil. Bom, boa tarde, quase boa noite. Estou sendo surpreendida aqui por abrir a programação. A minha fala não está muito apropriada para uma abertura. Acho que os professores aqui vão ter essa incumbência e honra. Mas eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Esse auditório é super cheio. Eu não sou a Patrícia, por quem vocês vieram, mas espero que vocês me escutem só uns cinco minutinhos. E eu vou aproveitar a oportunidade, super, super breve, para falar da Fulbright e do programa Fulbright Specialist, que foi o programa que propiciou a vinda da professora Patrícia Collins. Então, eu, mais uma vez, agradeço aos professores da Unifesp, aos organizadores do evento, professora Melvina, professora Mariana Dampox. E, bom, eu queria dizer que a Fulbright existe no mundo há 77 anos, no Brasil há 66, é uma organização já que tem uma certa idade, e está presente em 160 países. Nós temos a missão de promover o entendimento entre os povos, entre os povos dos Estados Unidos e os de outros países, através dos intercâmbios de oportunidades educacionais, culturais e da troca de conhecimento. Então, nesse tempo de existência, a Fulbright já concedeu 400 mil bolsas de estudos para cidadãos americanos e cidadãos de outros países. Sobre o programa Fulbright Specialist, é um programa específico para trazer um especialista profissional, acadêmico americano para o Brasil. Então, é uma oportunidade para as instituições brasileiras, não só universidades, para apresentarem um projeto, para receber um especialista, que vai se envolver, vai ser vinculado a um projeto que a instituição apresenta para a Fulbright. Então, os especialistas, quando eles vêm, eles ficam de 14 a 42 dias, é um programa de curta duração, e eles podem participar de diversas atividades, como formação de currículo, dar seminários, minicursos, realizar pesquisas colaborativas e iniciar uma produção, iniciar um relacionamento com a instituição que está convidando e a sua instituição nos Estados Unidos, o que amplia as possibilidades para que outras pessoas sejam envolvidas nessa oportunidade. Então, existe um protocolo para a instituição brasileira se candidatar, que consiste, basicamente, da apresentação de um projeto e do compromisso de arcar com uma pequena contrapartida financeira que cubra a hospedagem e alimentação do especialista, enquanto ele está aqui no Brasil. É um processo muito simples que o nosso escritório da Fulbright aqui em São Paulo ajuda a avançar, da toda a orientação, todo o suporte. E, realmente, para as instituições interessadas, eu garanto que é um processo simples. Então, como eu disse, vocês não eram a Patrícia, eu não sou a Patrícia que vocês vieram aqui ouvir, mas eu acho que é uma informação que vale a pena, esse público aqui de estudantes, de professores, pesquisadores, todos podem se mover para promover, junto com a Fulbright, a vinda de um especialista. Bom, era isso que eu gostaria de dizer. E desejo um evento de muito sucesso. Agradeço aqui o grande trabalho da professora Melvina, que foi a minha interlocutora nesse último ano, praticamente, professora. E a professora Patrícia Collins, não sei se está presente, mas também desejo que ela tenha uma rica experiência e que ela volte ao Brasil, que ela fique com a vontade de continuar. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a Mariana Chaguri, da Ampós. Obrigada. Vamos também, você, super breve, começar pelos agradecimentos. Quero agradecer primeiro a Patrícia. A primeira Patrícia, sem a qual a gente não estaria aqui, pelo todo o profissionalismo e cuidado nessa parceria da Fulbright com a Ampós. Enfim, acho que a Fulbright fez muitos atalhos e tornou tudo muito mais simples para os filiados da Ampós nesse processo de... Tanto do processo de seleção, das primeiras propostas, de criar um edital, de criar um programa que fosse afinado ao perfil dos programas de pós-graduação em ciências sociais no Brasil, de abrir uma linha de financiamento. Há dois anos atrás, num momento muito difícil para a ciência brasileira, em particular para as ciências sociais, a gente estava sofrendo um processo de desfinanciamento muito profundo. E acho que a Fulbright abriu uma porta que é bastante importante, como a gente está vendo aqui, para o fomento do ensino, da pesquisa em ciências sociais no Brasil. Então, enfim, agradeço muitíssimo a parceria da Fulbright. Agradeço muitíssimo o interesse da Unifesp em, lá atrás, também, pleitear uma vaga no nosso programa de parceria com a Fulbright. Esse programa surgiu na gestão passada da Ampós, sobre a direção do professor André Botelho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tinha o professor Bruno também como membro da nossa diretoria. Então, foi um esforço da Ampós de começar a, de fato, tentar promover políticas científicas redistributivas para os nossos filiados. A gente acredita fortemente que uma Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Ciências Sociais não pode ser forte se ela não tiver programas de pós-graduação em Ciências Sociais fortes. E a nossa expectativa é sempre essa, conseguir fortalecer a Ciência Social feita no Brasil, conseguir fortalecer as possibilidades de cooperação internacional dos nossos múltiplos filiados, entendendo que nós temos filiados dos mais variados perfis de norte a sul do Brasil. O programa de parceria tem nove contemplados, além da Unifesp, em todas as regiões do Brasil, que é uma coisa que nos anima muito. Enfim, nós temos programas contemplados no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul. Isso é realmente algo que nos anima muito. E nos interiores também, enfim, em cidades pequenas. A gente conseguiu contemplar esse processo de interiorização das ciências sociais no Brasil e tentar fomentar e apoiar a internacionalização desses programas. Então, enfim, é muito satisfatório, assim, dois anos depois ver um auditório cheio, ver que as coisas que a gente começa a construir lá atrás vão dando frutos. Então, enfim, reforço um pouco o convite da Patrícia para que todo mundo também conheça a Fullbright, conheça as bolsas para os estudantes. Existem muitas oportunidades também de intercâmbio e cooperação internacional que vêm por esses caminhos. Enfim, as portas estão sempre abertas. Convido vocês também a sempre participar das atividades da Unpox. A gente tem um encontro se aproximando em outubro na Unicamp, aqui pertinho de Guarulhos. Enfim, espero que vocês também tenham interesse de acompanhar o nosso encontro, que começa, acho que no dia 19 de outubro, se eu não estiver enganada. Já falei demais, não vou me alongar, porque também ninguém veio aqui me ouvir. Então, enfim, só agradecer, agradecer muitíssimo ao Melvina, porque a gente sabe também que um programa como esse só ganha carne e osso porque alguém pega para tocar desde o começo em cada pequeno detalhe, e a gente sabe o quanto isso é trabalhoso, o quanto tempo de trabalho, de cuidado existe envolvido nisso. Então, parabéns também para você. Obrigada. Passo a palavra agora para a professora Melvina de Araújo, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Boa noite ou boa tarde. Estou muito feliz em ver todo mundo aqui, o teatro cheio. E eu queria dizer que é uma grande honra para nós, nós do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, receber a professora Patrícia Hill Collins. E essa honra é ainda crescida, porque ela nos escolheu, ela foi convidada pela Fulbright, escolheu o nosso programa, dentro do quadro desse acordo Unpox-Fulbright, para vir para o Brasil. Então, isso muito nos honra. A Patrícia Hill Collins, a Patrícia aqui também é uma grande pessoa conhecida, mas a Patrícia Hill Collins tem um pouco mais de celebridade, ela é uma figura central para os estudos contemporâneos sobre desigualdade. E as perspectivas que ela desenvolve, ela vem ao encontro do eixo central das investigações que são desenvolvidas no nosso programa, que tem como foco um problema de fundo das sociedades contemporâneas, que são as diversas formas de desigualdade. E, embora o conceito de desigualdade seja usualmente associado à dimensão econômica da vida social, seu alcance é amplo, compreendendo a dimensão política, cultural e social em sentido abrangente, incluindo os diversos aspectos das diferenças sociais, como as relações raciais, étnicas, de gênero, religiosas e regionais. Na sociedade contemporânea, a desigualdade está na raiz dos sérios problemas sociais, tais como a injustiça, a segregação, a discriminação, o preconceito e a violência. A depender da situação estudada e da abordagem teórica, a desigualdade expressa-se por termos afins, como assimetria, diferença, diversidade, disparidade, distinção, com consequências e implicações decisivas para a produção de conhecimento pelos cientistas sociais. A estadia de Patrícia Hill Collins conosco certamente contribuirá para adensar, qualificar e fertilizar o debate interno ao PPGCS a partir de perspectivas advindas das discussões que vem desenvolvendo ao longo dos anos. Nós temos uma longa e densa agenda de discussões nos dias que seguem. E eu espero que essa agenda continue por muitos e muitos anos. Bom, esse evento é o primeiro dessa monta na Efe Leste. e ele nos enche de esperança, de muita esperança, porque, apesar das agruras que a gente passou nos últimos seis anos, da falta de pessoal, da falta de infraestrutura, nós conseguimos organizar a nossa escola para receber todos, todos, todas, todos vocês aqui. Para que isso fosse possível, nós contamos com a colaboração de algumas instituições. Além da Ampox e da Fulbright, que já foram citadas aqui, nós também tivemos a ajuda da Fundação Frederic Ebert, a da Tide Setúbal e da Perseu Abramo. A ajuda também dos colegas da Comissão de Gestão, de que fazem parte, meu colega Bruno Comparato, que está aqui na mesa também, a Cintia Sarte, a Gabriela Ferreira, Henrique Amorim, Rogério Schlegel e Tatiana Landini, eles foram fundamentais na elaboração do projeto e, enfim, na ajuda na gestão do programa. A professora Liana de Paula foi fundamental em todo o trabalho de divulgação, de preparo de uma série de coisas. Além disso, eu não vou citar todos os nomes, senão vou esquecer de alguém e podem ficar bravos comigo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para muita gente especial, para toda a equipe acadêmica, administrativa, de manutenção e de limpeza, que tornaram possível que a gente estivesse aqui hoje, nesse teatro que ainda está em reforma. Então, por tudo isso, eu gostaria de deixar aqui e o meu muito obrigado a todos vocês. Passo a palavra agora para o professor doutor Bruno Konder Comparato, diretor da Efeleche. Boa tarde a todos, todas, todes. Vocês não imaginam a satisfação que eu tenho de ver esse teatro cheio e, na última semana, os servidores todos da universidade, pelo menos deste campus, ficaram em função desse teatro. Então, a gente não tem como agradecer. Ontem, numa reunião, eu disse que todos mereciam uma medalha. e agora não sei como é que eu vou fazer para arrumar esta medalha. Porque este é o primeiro evento no teatro depois da pandemia. Ele estava fechado. Esse teatro maravilhoso, vocês veem, fechado, um pecado. E o nome do teatro, inclusive, William Silva Moraes, é em homenagem a um estudante, é o primeiro de três estudantes deste campus que morreram de Covid. Morreram por causa da barbárie bolsonarista, com a cumplicidade do negacionismo científico, que não aceitou as vacinas quando foram oferecidas e postergou por mais alguns meses para poder comprar vacinas. E estima-se que isso resultou em pelo menos 400 mil mortes dispensáveis, obviamente. E por isso nós demos o nome do teatro a este estudante, que era um estudante que adorava esse teatro. Ele fazia muitas coisas aqui, agitava cultura aqui nos arredores. ele trabalhava na Escritaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, enfim. Então, é por isso que nós fizemos essa homenagem para que ele e os outros que não estão mais aqui não sejam esquecidos, jamais. Então, é isso. E é por uma dessas coincidências maravilhosas do destino que ele é reaberto com a Patrícia Hill Collins, que tem tudo a ver com isso tudo que nós estamos vendo. Então, esse é o meu agradecimento a vocês por virem aqui e prestigiar este evento. É uma felicidade ver o teatro cheio. E agora estamos todos ansiosos para ouvir a Patrícia. Obrigado. Por último, passo a palavra para o professor doutor Fernanda Tic, pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer enorme, como disse o professor Bruno, estar aqui, nesse campus que é minha casa. Eu sou docente aqui no Departamento de História. E há muito tempo eu não via esse teatro tão permeado de vida. Então, é um prazer enorme perceber que o pensamento, a possibilidade de trocar ideias, mobiliza ainda uma comunidade inteira adentrando a esse lugar, que, mais do que bonito, ele só tem sentido quando é permeado de vida. Então, eu faço aqui a minha saudação em nome da professora Rayane Assunção, nossa reitora pro Tempore. E quando entra a escolha daqueles que viriam representar, eu já disse que eu viria. porque, além de ser minha casa, o assunto me interessa e eu tinha certeza que seria uma tarde, noite memorável pra nós. Eu quero, então, em nome da reitoria, agradecer muito a adesão do PPGCS a esse programa, que teve a grata lembrança de fornecer aos programas de ciências sociais, através da Unpox e também da Fulbright, a possibilidade de que nós figurássemos entre a lista daqueles que poderiam ser escolhidos. Então, como disse a Melvina, é um privilégio imenso que nós passemos a fazer parte desse circuito internacional numa escola que já está avançando pra quase duas décadas de funcionamento e inaugurando esse sistema de cooperação internacional mais potente a partir do programa de ciências sociais, que é um programa importantíssimo pra nossa escola, que nos legou tantas coisas e que tenho certeza tem dado passos largos já com o seu doutorado, com o seu mestrado já de mais de uma década. Então, pra nós da reitoria, é um prazer enorme perceber como as ciências sociais estão dando uma contribuição enorme pro campo das humanidades. Então, como alguém que vem das humanidades, que é docente deste campus, eu só posso agradecer pela possibilidade de esta noite estar aqui pra ouvir a professora Patrícia Hill Collins. Nossa universidade, o ano que vem, completa 30 anos e nós temos aí começado uma sequência de comemorações. Essa ainda não está no calendário oficial, mas a gente pode requisitar que seja a primeira, porque o tema que será debatido nessas aulas públicas tem tudo a ver com o que é fazer a expansão de uma universidade que sai de uma profissão imperial, elitista, que era medicina, e abarca todas as demais, que faz, inclusive, com que nós tenhamos voz, luta reconhecida e, sobretudo, a capilaridade dessa mistura que tem feito a Eiffeleste e a Cessa Potência que tem se mostrado ser. Então, professor Bruno, parabéns, professora Melvina também. Eu desejo que esse programa tenha vida longa, que a Ampox continue dando passos largos e apoiando essas iniciativas. Então, muito obrigado. Boa aula pública pra nós. Agora, nós faremos a composição da mesa da aula pública. Então, eu convido a professora Melvina a permanecer na mesa e aos demais membros a se sentarem na primeira fila da plateia. Quero aproveitar pra registrar a presença da co-deputada estadual da bancada feminista do PSOL, Simone Nascimento. Também aproveito pra lembrá-los que na mesa, ao lado da entrega dos equipamentos, vão ser disponibilizadas as listas de presença. Então, eu pedi pra todos assinarem na saída do evento. Bom, além da professora Melvina, convido para compor a mesa Jaqueline Lima Santos, diretora de projetos de justiça racial e de gênero da Fundação Fiedrich Ebert Brasil. Convido também nossa ilustre conferencista, Patrícia Hill Collins. Aplausos 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 Passo a palavra à professora Melvina Araújo, que irá conduzir os trabalhos. Boa noite de novo. Então, eu vou fazer a apresentação aqui, vou apresentar a nossa ilustre conferencista, a professora Patrícia Hill Collins. Eu poderia dizer que a Patrícia dispensa apresentações, mas eu não quero correr riscos, porque é o seguinte, uma vez, lá nos ídolos da minha juventude, o Dacir Ribeiro foi convidado para fazer uma conferência. E a pessoa que estava coordenando a mesa o apresentou assim. E eis aqui o professor Dacir Ribeiro que dispensa apresentações. Dacir Ribeiro olhou para ela e disse, não dispenso não, pode apresentar direitinho. Então, eu não vou correr esse risco, vou apresentar brevemente a nossa convidada, que atualmente é professora emérita da Universidade de Maryland. Ela é considerada, ao lado de Angela Davis e Bell Hooks, uma das mais influentes pesquisadoras do feminismo negro nos Estados Unidos. Patricia Hill Collins é autora de uma vasta obra, mas eu vou citar aqui só alguns livros que foram publicados no Brasil. Pensamento Feminista Negro, Conhecimento, Consciência e Política do Empoderamento, desculpa, está difícil sair, publicado em 2019. Bem mais que ideias, a interseccionalidade como teoria social crítica e política sexual negra, os dois últimos publicados em 1922. Patricia Hill Collins também foi a centésima presidenta da Associação de Sociologia dos Estados Unidos e a primeira mulher afro-americana a ocupar esse posto. A minha esquerda está aqui, eu estou honrada também pela presença de Jaqueline Lima Santos, que é doutora em antropologia, assim como eu, mas pela Unicamp, e Harvard Alune Effilo. Ela atua como professora, pesquisadora e consultora nas áreas de equidade, raça, gênero, diversidade, educação, infância e juventude, história e cultura afro-brasileira e africana, cultura hip-hop e palop, os países africanos de língua oficial portuguesa. A Jaqueline é diretora de Justiça Racial e de Gênero da FES Brasil e consultora de Gueledes, Instituto da Mulher Negra. Co-coordena a coleção Hip-Hop em perspectiva da editora Perspectiva e a linha de pesquisa Hip-Hop em trânsito do Semi Unicamp. Bom, a Jaqueline vai, depois que acabar, que a Patrícia termine a aula pública, a aula dela, a Jaqueline vai fazer algumas questões para dar um pontapé inicial no debate. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa querida Patrícia Hill Collins. Obrigada. Um abraço para vocês. Eu amo viajar. Maravilhoso. Tem para aprender. Eu vou ficar aqui. Ah, está difícil de ver, né? Dá para ver? Eu tenho que dar essa palestra em inglês, mas eu espero que em breve eu vou ser capaz de dar essa palestra em português. Eu estudo português e estão trabalhando muito no Duolingo. Ha, ha! Eu e a Corujinha estamos aprendendo, mas é uma língua difícil. Então, a minha palestra de hoje é Por que o feminismo negro? e o que eu vou fazer é uma de quatro aulas que eu vou dar aqui neste campus maravilhoso com essa energia incrível. E essas são as quatro. Esta é a primeira. Por que o feminismo negro? Essa palestra é fundamental para todo o meu trabalho. Então, o que eu vou fazer na aula de hoje é falar sobre as principais ideias do feminismo negro que surgem a partir do feminismo negro e que fundamentam o resto do meu trabalho. Eu também listei as outras datas e das palestras que eu vou dar durante essa visita através da Fulbright. Interseccionalidade e solidariedade política vai ser na semana que vem. A ideia da interseccionalidade vem do pensamento negro feminista. Então, eu quero falar do pensamento negro e eu quero falar mais sobre isso. E eu acho que eu não enfatizo tanto o quanto eu deveria a questão da solidariedade política. No dia 30 de maio, afiando as bordas críticas da interseccionalidade, só porque a gente tem uma coisa, não significa que vai continuar sendo bom ou continuar sendo útil para o que a gente precisa. Então, essa seria a questão com qualquer ideias progressistas ou programas. Então, a interseccionalidade agora é muito popular e isso pode ser uma coisa boa ou pode ser um problema. Então, eu quero analisar essa questão. O que... Como é fazer esse trabalho dentro das relações de poder que nós estamos tentando derrubar? O que significa tentar mudar o poder enquanto nós ainda estamos sujeitas a esse poder? O racismo, o sexismo, a homofobia, a exploração de classe? e eu vou terminar com o meu livro mais recente chamado Intersecções Letais. Não, desculpe. Intersecções Letais. Raça, gênero e violência. Então, eu escrevi um livro sobre violência, então, eu fico feliz de ver as pessoas novamente, porque escrever um livro sobre violência que foi muito difícil durante a pandemia quando estávamos perdendo tantas pessoas antes da hora. Então, eu vou ter que ser um pouco mais animada. Acho que eu já estou deprimindo vocês. Estou vendo. Vamos, vamos, vamos animar. Vamos. Eu faço toda... Vou fazer isso toda vez que eu mudar de slide. Isso, isso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Anima, anima. Esse é o resumo da palestra de hoje. Então, vocês vão entender quais são os temas. Por que o feminismo negro? Primeiro, vou falar sobre... Alme deus. Vou falar sobre a importância de pensar no feminismo negro dentro de um contexto nacional. Eu não estou aqui para dizer que o feminismo negro nos Estados Unidos é o original ou o melhor feminismo negro que existe. Não é isso. Eu estou aqui para dizer que nós estamos em pontos diferentes no tempo na forma de ver o pensamento negro feminista. Então, a primeira parte da minha palestra, eu vou falar sobre o feminismo negro americano, estadunidense, em termos de origens, porque essa informação já está disponível, vai ser breve. A segunda parte, eu vou falar sobre o feminismo negro em contextos diaspóricos e decoloniais. Acho que é muito importante pensarmos nos diferentes lugares onde temos feminismo negro e pensamento negro feminista e o que eles podem ter a ver uns com os outros e o que não tem a ver, o que é igual e o que é diferente. E eu vou terminar falando um pouco sobre o feminismo negro no contexto de direitos humanos. Então, esta pode ser uma aula independente que vocês não precisam ouvir as demais ou vocês podem encarar isso como parte de um quebra-cabeça. Essas quatro palestras, para mim, estão articuladas. Então, vocês vão ouvir coisas hoje aqui que vão aparecer de novo em alguma das outras aulas, de outra forma, talvez. o feminismo negro no contexto nacional. Está difícil de ver, Dá para ver o gráfico? Eu tenho um gráfico todo bonitinho aqui, mas está difícil de ver. O que está acontecendo com o meu gráfico? Eu vou descrever. O que vocês têm aqui é o feminismo negro americano como local e depois um círculo em torno dele como o contexto nacional e um círculo maior como o contexto diaspórico e decolonial, que nós temos que prestar atenção, e depois o contexto dos direitos humanos em geral. Então, geralmente, as pessoas querem pensar no local, no meu projeto, para o global. E eu digo que tem muitos pontos no meio que temos que analisar e levar em consideração. Então, o contexto americano, estadunidense. Acho que é muito importante no contexto dos Estados Unidos pensar no fato de que as pessoas negras, vocês sabem que o termo negro muda de significado em diferentes lugares. Então, por isso que eu estou querendo dizer isso assim, para que todo mundo preste atenção. Mas, para as pessoas negras e afro-americanas, a dominação política aconteceu através da escravização e do cativeiro. Então, a palavra que eu uso não é só escravização, porque quando a gente diz só escravização, as pessoas dizem ah, mas isso já acabou, foi faz muito tempo. Ah, isso espera. Eu nunca tive escravos. Então, por que a gente está falando sobre isso? Não podemos só a gente se dar bem e viver numa democracia racial como no Brasil? Ah, desculpe. Não sei de onde isso veio, gente. Não sei. Mas a noção de escravização no contexto dos Estados Unidos é o cativeiro, é uma metáfora para como pensar em dominar as pessoas. A história e a estrutura social são uma metáfora. Começou com a escravização, mas continua com a segregação da época do Jim Crow e o Apartheid nos Estados Unidos, continua com a guetificação urbana. Se a gente for ver onde moram as pessoas pobres e negras nas cidades, elas moram na periferia ou na zona rural. E isso significa manter esses grupos sem poder. E é isso que nós, nos Estados Unidos, estamos lutando contra. A tentativa de tirar os direitos de voto, por exemplo. Então, sobreviver ao cativeiro é muito importante no pensamento feminista estadunidense. Mas o seguinte passo é a resistência ao cativeiro. E eu uso a luta pela liberdade, que é o que os intelectuais e ativistas negros de uma determinada tradição costumam usar. não falam de integração na sociedade. Ah, e agora sim! Obrigada! Estão falando sobre liberdade como o ponto fundamental que fundamenta a experiência negra nos Estados Unidos. a ideia das lutas da liberdade são a ideia de decolonizar o corpo, a mente e o espírito. Vamos pensar nisso. Você pode escravizar um corpo, você pode colonizar um corpo sem colonizar a mente. A parte intelectual ou o espírito, que é a alma e a parte criativa de um ser humano. Então, estamos olhando um sistema de cativeiro que faz isso. Mais uma. É isso aqui. Então, quando eu falo sobre o racismo no contexto estadunidense, eu falo sobre isso porque as mulheres negras são uma grande parte da população negra. não podemos falar só sobre os homens negros e achar que tudo pode ser generalizado. E o racismo contra negros, em particular, porque o racismo é uma categoria maior do que aquela que afeta as pessoas negras, mas há uma história específica do racismo que é vinculada com a negritude. Então, eu estou usando nesse sentido. Dominação. Ela busca perverter a relação holística de corpo, mente e alma que pode levar à resistência. Então, se você está em cativeiro, você não pode fugir. E eu posso convencer você que você deveria ser subordinado. Eu posso dar ideias para você que te fazem ficar para baixo e você se limita. E isso é parte de como a dominação funciona. É essa parte que eu funciono. Eu funciono com a mente, com as ideias. mas também o espírito. Se você pode quebrar o âmago da pessoa, a pessoa que foi tão atingida que ela já nem quer mais viver ou que ela está realmente tentando escapar usando drogas ou usando uma variedade de coisas pelo sofrimento, uma dor do espírito. e a gente não fala disso o suficiente, mas é parte de como funciona a dominação. Ela perverte toda essa relação holística. Vocês se lembram quando eram crianças? Todos foram crianças, imagino, né? Vocês se lembram quando tinham dois anos, três, seis? Você lembra como você era quando criança? Você provavelmente falava muito, era bocudo, falava, pegava coisas inapropriadas. Minha filha, por exemplo, ela ficava buscando no lixo porque ela ficava interessada sobre o que tinha lá. E eu sempre ficava horrorizada. Não toque! E ela punha na boca ainda por cima. Isso é um momento na nossa vida em que a gente tem uma relação no máximo, o máximo holística entre o nosso corpo, o espírito e mente. E a dominação, o que ela faz é mexer com isso, tentando desumanizar a pessoa. O que o racismo anti-negros faz nos Estados Unidos é convencer as pessoas que os negros não são totalmente humanos. Isso é parte da tradição ocidental. Essa desumanização tem por objetivo matar o espírito, controlar a mente e deixar os corpos para trás para a dominação e exploração. Então, aqueles que fazem aulas de análise podem explorar as pessoas recortando o corpo em partes para o trabalho e é isso que a exploração faz. A pessoa não vai por vontade própria a um lugar que ela vai ser explorada ou dominada. E é aí que entra a violência. A violência é muito importante nas relações de dominação. Vocês já ouviram uma mãe dizendo, repreendendo uma criança quando faz uma coisa errada ou até mesmo um mascote dizendo não. Não preciso nem dizer palavra nenhuma e a criança já para e olha ou então o meu cachorrinho para porque sabe que está fazendo uma coisa errada. Você nem precisa ser violento. Você precisa ter aquela sensação de ameaça de que você pode ter e eles estarem convencidos que você tem o poder de machucar ou até matá-los. Isso é o que acontece muitas vezes na interação com a polícia nos Estados Unidos. A noção de que os jovens negros têm que obedecer ou se não podem morrer. Vocês conhecem toda a história de mortes de negros e jovens pelas polícias nos Estados Unidos. Vem disso. Violência e ameaça de morte como técnicas de dominação. E por que o feminismo negro existe? O que nós temos aqui são as questões existenciais sobre cativeiro, violência e morte que tomam formas específicas para as mulheres, homens e pessoas de LGBT, QIA+, afro-americanas e juventude envolvendo a violência e principalmente nessas relações com o gênero. Então, as mulheres negras, como eu disse, participaram nas lutas pela liberdade. e têm uma experiência especial como mulher negra. Resistir ao racismo anti-negros requer análise e ações que precisam levar em consideração o gênero e a sexualidade. Eu tenho duas imagens aqui, se vocês conseguem ver de longe. As duas aconteceram nos últimos anos nos Estados Unidos e ambas envolvem meninas negras, adolescentes negras, que nós imaginaríamos podem estar, se sentir seguras em ir a uma festa na piscina no Texas, Vivo Texas. E como essa garota não ouviu a polícia, aparentemente, eles a jogaram no chão e imobilizaram e ela se machucou gravemente. Então, toda a noção de controle dos corpos, o controle dos corpos de mulheres negras e a maneira como se lida com mulheres negras faz parte desse sistema maior e dessa luta pela liberdade maior. E essa segunda imagem é um policial atacando uma criança numa escola. Todos imaginam que vão estar seguros nas escolas, a salvo, que a polícia está ali para proteger, mas, na verdade, ela está lá para machucar quando você foi a um lugar para ter educação. E agora, com os celulares, a gente consegue gravar tudo e subir. E todas as microagressões que ficavam ocultas no passado agora podem viajar muito além da situação e do local onde ocorreram. A maioria, eu ponho essas imagens aqui para convencer vocês, quando falamos de catividade, dominação, violência, violação de integridade, não falamos só de homens negros ou negros desconsiderando o gênero. Há violências específicas para mulheres negras. E aqui, eu vou falar muito brevemente de por que o feminismo negro. Ele existe para lutar contra a violência, existe para lutar contra a desumanização e existe para lutar contra a dominação, a luta pela liberdade. Eu pus desumanização no meio porque as mulheres negras por algum tempo avançaram no que eu chamo a análise interseccional de raça, gênero e sexualidade. Muitos imaginam que o feminismo negro surgiu, brotou do nada. Deixa eu escolher alguém aqui. Maravilhosa. A maravilhosa Angela Davis. Quando ela disse sobre o racismo de gênero. Mas ela estava, na verdade, seguindo o caminho forjado por muitas outras mulheres negras antes que nunca chegaram a uma proeminência. Como a Ida Wells Barnett. Ela vocalizava, ela era uma jornalista e ela falava sobre o racismo e gênero e dizia coisas que as pessoas na sua época tinham medo de dizer. Ela não se chamava feminista, não se auto-intitulava feminista, negra, sim, mas jamais usou a palavra interseccional. Mas se lermos o trabalho dela, é exatamente disso que ela falava. há uma linha clara que eu quero só levantar alguns pontos porque vai ser uma palestra mais curta de hoje. A resistência ao racismo antinegro no passado e hoje. Eu chamo a atenção para o Black Lives Matter que teve um grande envolvimento das mulheres negras. A violência depois da morte de Trajan Martin e as consequências disso. E a gente vê aqui no final Alicia Gartha Tamiti que são as três mulheres negras que começaram a hashtag Black Lives Matter porque elas ficaram tão ultrajadas que mais uma criança, mais um garoto morreu. E não há uma justiça para isso no nosso sistema criminal. E é uma violência. Normalmente, a violência é o que precipita todos os incidentes. Quando a gente vê a violência contra você mesmo, contra o seu filho ou contra alguém que você ama, você sabe que está errado. E isso aqui foi a gota d'água. Nesse movimento particular com desumanização, tentando destacar a humanidade da juventude negra que tem todas as cores. Se você quer proteger uma criança negra, você vai proteger todas. Não vai proteger mais um hétero do que um homossexual. Uma dominação, o feminismo negro, ele é formado pela interseccionalidade. Eu vou falar mais sobre isso nas próximas palestras. Mas, basicamente, o que eu quero dizer sobre o movimento Black Lives Matter é o quanto eles puxaram o feminismo negro para o campo central da discussão do racismo. A ideia de que muitas mulheres negras e LGBT, QIA, não estavam no centro do ativismo político e agora estão com o Black Lives Matter. que não é só estadunidense, mas é global agora. Aqui temos... Dá para ser sério nesse momento da noite já? Nesse avançado da noite? Ou tem que ser... Eu adorei o seu cabelo. Você sabe, né? De quem estou falando. Você! Pode levantar, por favor? Olha o cabelo! Adorei o seu cabelo. Obrigada. Isso, foi uma distração para acordar todo mundo. Eu sempre faço comentários assim. Olha o cabelo! Que maravilhoso! Desculpa! Vamos voltar aqui. Olá, eu sou a doutora Collins e estou aqui para falar com vocês sobre por que há feminismo negro. Voltei a ser séria. Estão prontas? Não, brincando. Bom, eu queria dizer que se olharmos aqui os vídeos do movimento Black Lives Matter, trouxe muitas pessoas para essa luta pela liberdade. Nas imagens do momento, eu vou continuar avançando nisso para chegar na segunda parte da minha palestra, e essa é uma das minhas imagens favoritas, que não diz palavra nenhuma, mas em muitas formas é uma imagem icônica de uma mulher negra que era uma enfermeira que ficou tão ultrajada, tão alterada com aquela morte que ela tinha que fazer alguma coisa. Então, ela foi para as marchas do Black Lives Matter e parou na frente da polícia. Olha, isso aqui é o poder do Estado, é o poder da dominação. Mesmo que não esteja totalmente vestido assim, isso é a cara do poder. Pode ser que a violência não esteja acontecendo aqui, mas é a ameaça da violência que mantém esse poder no lugar. E ela enfrenta usando o seu vestido vaporoso de verão e dizendo vocês não me assustam porque tudo isso é muito maior que eu e vocês. E esse é o espírito do feminismo negro. Essa é uma mulher que provavelmente talvez não se chame de feminista, talvez sim, talvez não, mas não importa. O ponto aqui é a ideia maior por trás disso. Então, ideias centrais, podemos continuar, ideias centrais do feminismo negro que surgiu ao longo do tempo nessa luta pela liberdade. Uma das ideias centrais é que a justiça social é o cerne ético do feminismo negro. Liberdade. Isso é uma experiência, isso é um feminismo negro que tem um cerne, um núcleo ético. Nem tudo nos Estados Unidos tem, nem todos os movimentos sociais têm, continuam com esse cerne ético. e é preciso fazer a coisa certa todos os dias. E a justiça social é esse cerne ético do feminismo negro, porque ele vem dessa luta de liberdade e você nunca vai ser livre enquanto não houver justiça social. A gente não pode ficar livre como um indivíduo e há boa sorte para o resto. Não, não funciona assim. Interseccionalidade é o marco analítico, eu vou falar sobre isso nas próximas sessões, mas é a noção de que eu não posso me sentir livre se você não está. Eu não posso ser uma mulher negra livre se eu vejo uma outra mulher negra pobre. E não posso ser... Se há uma pessoa negra pobre, isso ainda implica na forma como eu serei tratada. Então, a noção dessa estrutura interseccional é extremamente importante nessa categoria de raça, gênero, etnia e sexualidade. A solidariedade política flexível, eu vou falar em uma próxima palestra, mas é algo que a gente deve estar em coalizão com as pessoas. Não é aquela questão do grande líder, mas uma rede entre muitos indivíduos e muitos grupos. Mas, o ponto de qualquer programa feminista negro, não importa de onde você está, é a esperança e a crença de que você pode mudar algo. Se você não acreditar que é possível mudar, por que você nem mesmo tentaria? E esse é o espírito. Aqueles que perdem a esperança, isso é incorporado para eles, essa descrença. E as mulheres negras envolvidas na contribuição para o feminismo negro, conhecidas ou não, elas todas eram esperançosas. Sempre que uma mulher diz para o seu filho, sua filha, olha, não estou fazendo por mim, não vai acontecer na minha geração, mas pode acontecer na sua. Se você estudar, se você for à escola, se você, o que quer que seja que ela estimula as crianças a fazerem, quando a gente tem essa luta política intergeracional. está um pouco melhor, mas ainda não está excelente aqui o meu gráfico, mas eu consigo viver sem ele, se vocês conseguirem também. Bom, agora eu vou entrar no feminismo negro no contexto diaspórico e decolonial e para além do local. Perdão, eu fiquei distraída aqui porque o próximo está funcionando. às vezes eu fico mexendo a minha mão, não estou pedindo para mudar o slide, não, é só porque eu tenho esse tique. Existem muitos projetos de feminismo negro no contexto diaspórico decolonial e tem um nos Estados Unidos que é totalmente atrelado à história dos Estados Unidos, que outros projetos feministas negros existem, mas não se chamam assim e estão por toda parte. E eu tenho trabalhado com os contextos nacionais, comecei com os Estados Unidos, mas a questão óbvia seria não há um feminismo negro no Brasil no contexto nacional brasileiro ou o feminismo negro em Cuba no contexto afrocubano ou o feminismo negro na África do Sul que tem uma história completamente diferente mas questões semelhantes. Questões semelhantes em torno da luta pela liberdade, da dominação, desumanização, violência. então olhando esses outros projetos não das lentes de quem olha para dentro vindo de fora mas da história vindo de baixo para cima nesses locais gradualmente lidando com as mesmas questões. Vocês ainda estão acompanhando? Está tudo certo? Então está todo mundo aqui? Ótimo! A tradução é sempre um desafio para mim especialmente à noite eu acabei de descer da via e eu ficava assim onde é que eu estou? São Paulo eu estou em São Paulo no Brasil acho mas eu não tenho certeza então por favor sejam gentis comigo hoje essa noite todos parecem bastante amistosos eu estou olhando bem para você não você você ali é uma fila bem amistosa com caras muito amigáveis não sei o pessoal do fundão a gente sempre tem que ficar pensando no pessoal do fundão você aqui não é uma pessoa do fundão porque tem alguém atrás de você que está dormindo eu acho você está dormindo? levanta a mão não atrás atrás você você estava dormindo? você estava pensando refletindo profundamente ok bom pessoal do fundão eu sempre tomo muito mais tempo para conseguir a atenção dessas pessoas que sentam no fundão oi agora todo mundo está prestando atenção né ótimo vamos continuar aqui então a luta pela liberdade negra é uma luta comum em todos os povos diaspóricos há um marco político da decolonialização todos os poderes coloniais um deles era o português outro espanhol outro britânico outro francês esqueci qual mais bom muitos essas são as grandes colônias britânicos já falei né britânicos cobrem todos é por isso que eu repito mais de uma vez mas a questão dessa essa mesma luta pela liberdade mas em sistemas diferentes então essa toda a noção de descolonizar o corpo a mente o espírito é a mesma não importa onde você vá povos oprimidos tem que fazer isso aprender a recuperar o espírito o que a luta pela liberdade negra resistir a essa decolonização e nutrir o espírito reingentando essa a negritude criando autodefinições e o que a liberdade negra faz é uma política do corpo que defende a integridade dos corpos negros e das vidas negras isso é também o centro do feminismo negro eu estou falando rápido demais eu preciso ir mais devagar porque eu quero despejar o meu material para vocês mas às vezes eu esqueço que não não dá às vezes para pôr em palavras todas essas coisas e às vezes eu sou rápida demais próximo slide bom Brasil e eu seria a primeira a dizer a vocês que eu não sei tudo o que eu deveria saber sobre o feminismo negro no Brasil mas eu acho que é uma história que foi escrita de forma agressiva por muitas pessoas e a Lélia Gonzales espero que eu esteja pronunciando pelo menos perto do que é foi central teve um papel central para extrair para chegar aqui no Brasil a questão é não ter tido coisas traduzidas para que pudessem viajar porque estamos estamos num período de tempo muito diferente agora onde as ideias delas as pessoas conhecem as suas ideias seu trabalho sua experiência seu ativismo sobre as organizações de mulheres negras aqui no Brasil que se inspiraram nela e vocês têm uma figura muito poderosa aqui de feminismo negro então não há razão para que o feminismo dos Estados Unidos negro dos Estados Unidos estivesse no centro aqui o que vocês deveriam estar fazendo é desenvolver histórias nacionais sobre o feminismo negro no Brasil o que as mulheres negras estão fazendo nos diferentes contextos nacionais para lidar com essas questões de base então eu trouxe as questões para vocês e uma história em particular mas essa é uma citação eu posso ler a citação se vocês não conseguirem enxergar é uma coisa recente uma pesquisa recente sobre ela o impacto do trabalho de Gonzalez como ativista e intelectual estão vendo isso como ativista e intelectual você não precisa ser só uma coisa ou a outra na verdade a maioria das pessoas não é nós somos as duas coisas somos ativistas intelectuais o impacto do trabalho de Gonzalez como ativista e intelectual pode ser visto na celebração de sua vida do seu academicismo e do seu trabalho político uau isso é bem difícil e essa é uma pessoa que conseguiu fazer um doutorado no Brasil antes de que houvesse tantas universidades como tem agora como esta e além disso ela conseguiu ser uma ativista e ter um trabalho acadêmico muito impressionante ela ainda é lembrada por uma geração de acadêmicos e ativistas que trabalharam com ela no movimento negro nacional e aqueles que criaram uma solidariedade com essa luta com comunidades negras de todo o mundo as ideias delas são fundamentais para o que eu falo hoje se meu português fosse melhor eu daria essa parte da aula em português mas isso vai ser para outro dia vocês vão ter que me chamar outra vez outro dia essa é uma pessoa que vocês conhecem então vocês não precisam que eu apresente mas eu preciso mostrar como eu nunca conhecia a Marielle Franco essa foi é um grande arrependimento de eu não ter tido a oportunidade de conhecê-la três meses antes de eu fazer o intercâmbio Fulbright no Rio acho que foi em 2017 eu estive lá em junho e ela foi morta três meses antes e quando eu encontrei conhecer mulheres negras que estavam tão abaladas com isso que elas não podiam nem falar sobre isso foi uma perda tão grande então eu não quero minimizar a vida de ninguém mas eu fico muito feliz de saber que as ideias da Marielle persistem elas não desapareceram na verdade eu acho que elas até se expandiram e ela é uma figura que vincula o local e o global e entendendo entender o trabalho dela a oposição à violência em todas as suas formas a violência na casa nas ruas ou a violência policial em termos de como as favelas são policiadas e ela falou sobre isso e ela pagou um preço mas não queremos só ser seduzidas pelo poder da marcha o que eu gosto o que eu quis aprender sobre ela foi para reconhecer como ela tentava usar a posição dela como vereadora para afetar uma série de questões então às vezes tem pessoas que estão na frente no palco mas que também são tem pessoas que são do trabalho institucional e elas não têm o reconhecimento às vezes elas não são nem o nome delas não é conhecido mas esse é o rosto do feminismo negro de muitas formas no Brasil então vocês todos ouviram falar da Marielle pelo visto e alguns podem me ensinar um pouco mais eu vou ficar aqui durante um mês e eu gostaria muito de aprender mais ainda tudo o que eu puder sobre o feminismo negro no Brasil mas acho que é importante que todos nós possamos ir além do nosso contexto nacional e eu estou tentando ir além do meu contexto nacional que vem com benefícios e com pontos cegos e para entender o contexto nacional do Brasil que é muito parecido com o dos Estados Unidos mas completamente diferente então é bem interessante é uma conexão interessante entre os Estados Unidos e o Brasil vamos continuar não vamos terminar nunca essa aula se eu não for mais rápido muito bem enquanto eu ia escolhendo as pessoas para essa palestra acabou ficando tarde e acabou o meu tempo mas eu tenho tanta admiração pela Conceição Ovaristo porque ela é uma pessoa que eu já conheço e ela deveria ter recebido aquele prêmio o livro dela é tão crucial Ponciá é assim que se diz? fala o nome inteiro cheguei perto? estou melhorando a minha minha pronúncia vocês podem me corrigir nesse próximo mês eu não vou ficar ofendida esse é um livro incrível de ficção e eu quis colocar ele aqui porque muita gente acha que política é só marchas manifestações e que o feminismo negro é isso mas tem toda uma parte diferente de pessoas que trabalham na mente no espírito na ficção na arte no teatro na dança com muitas outras formas aí também é política especialmente quando é perigoso fazer isso em público vocês acabam de passar por as eleições então vocês as coisas agora são diferentes então às vezes é difícil fazer esse trabalho às vezes é perigoso fazer esse trabalho e outras vezes não mas precisamos fazer isso porque é parte da luta pela liberdade pela luta dos indivíduos e do povo eu adoro essa foto vamos fazer só mais uma e depois a gente passa essas brasileiras negras feminismo negro brasileiro Marielle Franco Lélia Gonzales e de Amila Ribeiro que eu ainda gosto muito dela ela tem um slide para ela mas ainda não está pronto e o que eu gosto isso é um um trabalho de Aira O Crespo que dois anos antes ou depois da morte da Marielle fez esse mural no Rio de Janeiro se vocês forem ver os artistas de rua estão escrevendo a história em tudo sobretudo não é só a política na sala de aula ou os livros que eu escrevo ou as palestras que as pessoas dão os artistas escrevem no ambiente físico no nosso espaço físico e fazem isso de formas que mantém as memórias de pessoas ou para registrar ideias ou para protestar essa aqui faz uma linhagem uma conexão entre três pessoas diferentes que são parte do feminismo negro brasileiro isso está são livros que estão sendo escritos e eu incentivo vocês a me ensinarem sobre isso é isso que eu quero é para isso que estou aprendendo português para poder ler o que vocês escrevem é isso que eu diria então vamos continuar então aqui é o desafio para todo mundo que está envolvido em um projeto local eu falei de dois se eu estivesse dando essa palestra na África do Sul e eu estivesse pensando sobre as conexões entre o feminismo negro brasileiro e na África do Sul ou o feminismo negro britânico como essa palestra seria igual e como seria diferente então este é o desafio criar solidariedade política entre feminismos negros projetos de feminismo negro heterogêneos o significado cada vez maior do contexto nacional nós agora somos muito mais sensíveis quanto ao que diz respeito a estar em um determinado contexto nacional a gente não pode dizer para alguém vai e se liberta não funciona assim porque existem categorias de raça gênero e classe que são controladas por leis e regulamentações nacionais então o contexto nacional é bem significativo todo mundo quer pensar no aspecto global mas primeiro temos que chegar temos que passar pelo nacional qual é a visão do feminismo negro dentro de cada contexto nacional não digo eu chegar de fora para estudar que daquela forma desculpe me ouvir mas a antropologia antiga estou falando de baixo para cima de um trabalho autodefinido as pessoas definindo suas próprias realidades e porque elas fazem isso assim então é isso que esses projetos de feminismo negro fazem e tem que fazer e que diálogos existem ou podem ser desenvolvidos entre diferentes projetos de feminismo negro então é onde estamos agora estamos em um mundo onde temos as tecnologias de comunicação para entender as histórias uns dos outros então o porquê de porquê existe feminismo negro em determinados lugares muda de lugar para lugar o porquê é o mesmo mas a resposta é diferente agora eu vou rapidinho até o final para a gente temos uma parte de perguntas e respostas eu vou passar mais rápido agora eu vou colocar isso vou incluir isso numa outra numa outra palestra pode passar pode passar isso agora isso eu quero falar é aqui que a gente vai ferramentas para o feminismo negro diaspórico a primeira coisa é reconhecer a heterogeneidade nem todas as pessoas são iguais nem todos os feminismos negros são iguais não não tem um feminismo negro principal existem diferentes projetos que podem aprender uns com os outros o segundo usar a interseccionalidade como uma ferramenta analítica para criar essa solidariedade política que também vem numa outra palestra mas eu quero dar uma prévia aqui porque eu acho que temos expressões temos linguagem para falar sobre essa questão porque a interseccionalidade já está em tantos projetos de feminismo negro então por que não diríamos vamos usar essa ferramenta ou seja como for o nome e políticas de coalizão acho que é um ponto muito importante não é só solidariedade em que a gente se concorda uns com os outros e a gente joga para fora todo mundo que discorda mas a coalizão colocar diferentes projetos em diálogo esse é o momento em que a gente realmente aprende com os acertos e os erros de cada um com os problemas uns dos outros as estratégias que deram certo é um momento muito perigoso globalmente então agora eu vou passar vamos ver parte 3 e eu queria dizer alguma coisa em relação a esse contexto mais amplo porque podemos passar para o próximo eu vou deixar esse aqui por um tempo porque isso aqui é como estou organizando primeiro a questão do contexto de direitos humanos eu não estou falando de um ser humano genérico que tem direitos eu tenho cuidado aqui de falar sobre categorias de pessoas que são humanas mas que são tratadas de formas diferentes por causa de categorias de poder classe gênero raça sexualidade contextos nacionais é o que eu enfatizo eu também enfatizo a resistência a essas situações então o contexto global de direitos humanos traz uma estrutura mais abrangente para os tipos de conversas e de coalizões que podem acontecer e essa essa estrutura de ir do local para o global tem questões sociais que deveria ser de importância para todo mundo comida segurança moradia educação meio ambiente dignidade mas a gente não pode chegar no global do local partindo do local sem passar pelo meio e é isso que muita gente gostaria de fazer eles querem vamos fazer um movimento de meio ambiente em que somos todos iguais e contra o carvão mas tem tantas coisas no meio que devem ser levadas em consideração então o feminismo transnacional é um discurso muito importante uma política um projeto político muito importante para diversos projetos que se consideram feministas o feminismo negro não é o único projeto feminista nos Estados Unidos existe o feminismo latino ticanos todos eles têm histórias diferentes com tudo isso ou das americanas nativas indígenas e quando falamos em raça o que isso significa dentro de um contexto dentro de outro então tem a parte global e tem os específicos então todo o trabalho antirracista acho que é preciso ir terminando porque já estou ficando cansada temos o feminismo transnacional que resiste a heteropatriarcado de formas diferentes e requer coalizões não podemos estar em coalizão com alguém que não entende as suas experiências ou que não quer aprender sobre as suas experiências ou que quer subordinar você as experiências deles especialmente se for um projeto de resistência não vai dar certo o antirracismo mesma coisa o racismo observem eu falei antes sobre o racismo contra negros mas o racismo tem muitas formas em muitos contextos nacionais então a solução de que dão alguns colegas dão vamos abolir a palavra raça e aí o racismo deixa de existir olha só não vamos mais ter racismo porque não vamos falar sobre raça parece um pouco porque você faria isso então se não é vamos abolir o conceito de homem e mulher vamos parar de falar sobre gênero e não vai ter mais nenhum problema passar pela história é crucial e esse é o trabalho da coalizão política então o que eu quero dizer é um mundo muito grande tem muitas pessoas muitos povos lutando pela liberdade ou por um ambiente seguro ou pela justiça social então tem muito espaço mas não podemos nos perder porque existem tantas outras pessoas lutando então para mim o feminismo negro está em um momento interessante ele dá uma fundação e vincula com esses outros projetos mas ele tem que continuar avançando eu vou encerrando então acho que eu vou continuar vamos passar ah, aqui tem outro projeto não, não vou falar sobre isso como vocês estão? estão indo bem? ah, você está toda confortável ela está ali deitada ai, eu estou super bem o que eu quero dizer aqui é, podemos voltar para o slide anterior? acho que eu consegui um pouquinho mais de ânimo podemos, podemos não, mais um mais um volta para trás não, esse foi para frente ah, tudo bem a gente foi para frente tudo bem vamos para frente vamos avançando pode mais um mais um mais um mais um ai porque é isso mesmo onde eu queria pausar e terminar o slide antes era um exemplo de um projeto feminista na República Democrática do Congo então a questão é começar a olhar globalmente procurando feminismos negros projetos de diferentes lugares que não passam necessariamente pela pela estrutura das Nações Unidas mas que estão ali então precisamos observar tudo isso e ver ah, isso realmente existe mesmo numa situação em que a gente não esperaria que aquilo aparecesse mas eu vou voltar a falar sobre isso em outro dia mas quero falar nessas dessas quatro pontos e quero terminar com a política no feminismo negro que tem que ser abrangente flexível e estratégico a política no feminismo negro tem que ser flexível abrangente e estratégica ou seja está tudo no projeto em que vocês estão atualmente trabalhando é isso que eu sinto no feminismo negro está tudo lá é abrangente mas é flexível e é muito estratégico sobre o que aprendemos ou o que não aprendemos como ele se revela a nós e está baseado na esperança porque a mudança é possível agora e no futuro por que fazer uma coisa se eu não tenho esperança aqueles que se sentem apolíticos porque não falam de política não você é político na maneira como você lida com as outras pessoas na maneira como você mantém as outras pessoas vivas como você mantém essas pessoas seguindo adiante justiça social compromisso com princípios éticos e uns com os outros e interseccionalidade dentro de uma estrutura analítica que pode basear e arraigar esse tipo de ideias porque elas vêm desses tipos de projetos é isso o que a gente encontra no feminismo negro então eu vou parar por aqui e dizer obrigada eu imagino que essa palestra teria sido maravilhosa se eu não tivesse cansada e se eu falasse português sim mas eu vou vir eu vou vir pra isso eu vou eu vou vir Só um minutinho, gente. Alguém pode acender a luz, por favor? Eu, então, passo a palavra... Quer dizer, antes de qualquer coisa... Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer à Patrícia pela maravilhosa aula que nos concedeu. E passo a palavra para a Jaqueline, que vai fazer alguns comentários. Boa noite a todas as pessoas. Tarefa difícil, a professora Melvina me deu, de fazer esses comentários, mas vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer à professora Patrícia por essa belíssima aula, que eu acho que ajuda a gente a organizar ideias sobre o feminismo negro de um ponto de vista transnacional. E também traz conceitos que são importantes para esse momento em que o Brasil vive a reconstrução de políticas de enfrentamento às desigualdades. porque o feminismo negro não só, como bem disse a professora, ele não só oferece ferramentas analíticas, mas ele traz um senso de justiça social. Logo no início da fala da professora, quando ela começa a falar do feminismo negro dentro das fronteiras nacionais, eu já pensava muito em Lélia Gonzalez, porque eu conseguia ver muitas similaridades com aquilo que ela faz. Quando a gente se debruça no texto da Lélia Gonzalez sobre o afrofeminismo latino-americano, por exemplo, ela fala sobre dominação, desumanização e violência. Mas como que a dominação produz um processo de desumanização que torna o corpo de mulheres negras, pensando gênero e raça, num alvo potencial de violência. Só que eu acho que uma coisa que ficou na minha cabeça, enquanto a professora falava, quando a gente pensa em dominação, desumanização e violência, que eu acho que a violência entra na chave da luta por direitos fundamentais. Tem esse tripé de dominação, desumanização e violência, mas, quando a gente olha para os movimentos que estão lutando pelos direitos fundamentais no Brasil, esses movimentos são liderados por mulheres negras. Quando a gente olha para o movimento das mães crecheiras, quando a gente olha para os movimentos de moradia, quando a gente olha para os movimentos de familiares vítimas de violência. Então, a violência entra nessa chave de como esse feminismo negro brasileiro luta pelos direitos fundamentais. E se tem uma coisa que esse feminismo negro tem como central e que a professora traz é a esperança e o espírito, o objetivo de alcançar a justiça social. Porque são pessoas que estão lutando por direitos fundamentais, a partir de articulações coletivas, para alcançar a justiça social, e que, no meio das ausências e da precariedade de territórios onde não tem nada, essas pessoas têm esperança de mudança. Então, ao pensar nesses três conceitos, dominação, desumanização e violência, eu fui entendendo, achava que a professora traz, que diferentes histórias, mas diferentes, e aí que a gente se encontra em nível da diáspora. Mas eu quero trazer uma questão que é uma provocação para a universidade brasileira e como o conceito de interseccionalidade entra na universidade brasileira e também as produções do feminismo negro e das mulheres negras. Tem um texto da professora que foi traduzido, acho que um dos primeiros traduzidos, que foi traduzido pela Bianca Santana, uma feminista negra brasileira também, que se chama se perdeu na tradução Feminismo Negro, Interseccionalidade e Política Emancipatória, no qual a professora diz o seguinte, a promessa inicial do feminismo negro e a ideia de interseccionalidade que a acompanhou consistia em promover políticas emancipatórias para essas pessoas que aspiravam à construção de uma sociedade mais justa. E, ao pensar essa ideia, é aqui que se encontra a provocação de que a universidade, a academia, ela se perdeu na tradução das produções do feminismo negro, das produções das mulheres negras, da ideia de interseccionalidade como ferramenta analítica. Porque a professora demonstra que a ideia de interseccionalidade foi construída a partir dos movimentos sociais de mulheres de cor, women of color, que buscavam colocar em debate as suas particularidades como pontos necessários para que a justiça social se efetivasse para todas as pessoas. Então, antes desse conceito ganhar popularidade, e ele ganha aqui no Brasil também, no ambiente acadêmico, ele já vinha sendo desenhado a partir da praxis que a professora usa da luta política de mulheres não hegemônicas. Então, desse modo, houve um processo acadêmico de separação da concepção de interseccionalidade dos movimentos sociais que foram responsáveis pela sua construção. ao isolar, quando a universidade isola essa categoria analítica daquilo que esteve presente nos caminhos que possibilitaram a criação da interseccionalidade, que é a junção do conhecimento emancipatório com a política emancipatória. Então, a universidade não está pensando ainda nessa política emancipatória. Então, quando a gente toma o conceito de interseccionalidade, como a professora aponta, nós devemos buscar seus fundamentos nas construções iniciais dos movimentos de mulheres negras, que pretendiam ir, além da legitimação acadêmica do conceito, mais empreender uma práxis política de transformação social. Então, nesse sentido, professora, a minha pergunta é a seguinte. O que a universidade brasileira, hoje mais diversa, mas não o suficiente, deve fazer para não se perder nessa tradução? Para não se apropriar dos conceitos de mulheres negras sem a noção de justiça social? Como que a nossa universidade, ela se posiciona diante das desigualdades que ela narra, não apenas como um fenômeno retórico, mas como ela se posiciona a favor da justiça social? É isso. Muito obrigada, Jaqueline. Parece que o que está acontecendo aqui é o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós tivemos uns bons 20 anos de trabalho na interseccionalidade antes dele ser descoberto. e isso permitiu construir o tipo de programas e instituições e iniciativas que queríamos. E o termo interseccionalidade não foi promovido antes da percepção de que ele era poderoso. Então, quando a gente se vê na luta por alguma coisa que... Ah, isso aqui é uma coisa que as mulheres negras estão fazendo. uma noção de que elas ficam naquele cantinho separadas dos demais. Quando você percebe que essas ideias vêm da profundidade não só das mulheres negras, mas de várias outras lutas, vários outros movimentos, eu vou falar mais sobre isso ao final, as mulheres negras foram as que vocalizaram e lideraram tudo isso. Em parte, porque quando você começa de uma situação em que você não é visto como humano, ou você pode aceitar, ou a única forma de avançar é lutar. E a luta pode tomar várias formas diferentes, como eu comentei aqui. Universidades. Eu vou dar um exemplo que me foi dito por uma universidade, um administrador universitário há alguns anos que trabalhava numa universidade muito prestigiosa, uma mulher negra numa universidade. Você já viu um ovo? Um ovo, ele parece bem resistente, não dá para entrar, ele tem uma casca grossa, mas quando a gente olha bem de perto, a gente vê que tem um monte de rachaduras nessa casca. Então, o que a gente precisa fazer para que as coisas aconteçam é trabalhar em cada rachadura que a gente acha nessa casca de ovo? Isso é uma metáfora para as instituições. Cada instituição é única e pode parecer que são todas iguais, mas cada uma e faculdade ou universidade é uma constelação de pessoas, posições, regras e processos. e em todos esses lugares a gente consegue achar essas fissuras, essas rachaduras e perceber as posições de autoridade e para isso você não tem que sair andando eu sou pelas mulheres negras e interseccionalidade. Talvez você consiga muito mais ao não dizer, mas fazer. E é isso que é tão poderoso em ter uma pessoa comprometida. Quem quer que seja? Às vezes é aquela pessoa mais quietinha, às vezes é aquela pessoa mais ruidosa, às vezes é um grupo, às vezes as regras mudam e a gente nem percebe como aconteceu. Poder, quando ele é exercido de forma suave, a gente nem percebe a mudança, como a metáfora que eu dei é a ameaça, a sensação de violência que paralisa as pessoas. E se você disser, façam, pessoas negras, façam tudo o que vocês precisam fazer. A cooperação é crucial em situações de dominação e opressão. Como trabalhadores do conhecimento, tudo o que nós fazemos para romper com uma situação injusta e facilitar, pode ser criticado de várias formas. Ou, eu adoro essa ideia de capturar posições de poder e poder mudar as coisas de cima para baixo e de baixo para cima ao mesmo tempo através de uma colisão muito interessante. Na universidade, a gente tem uma posição interessante para fazer isso. de muitas formas, as reuniões que ocorrem, aquelas reuniões privadas onde as pessoas definem as estratégias para o que elas querem, a gente pode ver em uma universidade XYZ, qual é a melhor forma de trabalhar, entrar por essas fissuras. Qual é a melhor pessoa para entrar primeiro ou em segundo? Para mim, quando a gente pensa nas mudanças práticas em uma universidade, mas se a questão é estabelecer um ambiente político, é importante fazer isso e é por isso que é tão importante ter pessoas que estão trabalhando nessas fissuras também em outras partes, no sistema jurídico, no sistema legislativo, na mídia, que é muito poderosa em termos de mudança das dinâmicas, de como vemos as coisas. artistas, normalmente as pessoas não pensam nos artistas como grandes atores políticos, mas são, são eles que mudam a consciência das pessoas ao apresentar outras possibilidades, como aquele, esse movimento de futurismo, afrofuturismo, onde a gente imagina um futuro diferente do que a gente está agora. Como controlar isso? não dá para dizer não imagine, dispense esse pensamento, ouça essa palavra, você não viu essa imagem. Marielle Franco jamais existiu. O esforço seria silenciar e suprimir, mas enquanto houver uma continuidade disso, eu tenho confiança que as pessoas são inteligentes o suficiente para perceber como trazer a mudança para as instituições, mesmo que essas instituições sejam extremamente difíceis de mudar. Elas sempre estiveram ali e sempre estarão de certa forma. Eu vivo num país onde os meus ancestrais foram escravizados, literalmente. Podiam, eles podiam vender os filhos deles. E isso é um ponto interessante, jamais vão me convencer de que nada pode ser feito. Ah, não dá para fazer nada, não dá para mudar nada. Não, porque em muitas formas isso seria insultar a todos os meus parentes e ancestrais. Eu não seria a primeira na fila aqui com os meus títulos e dizer não dá para mudar nada. Sempre dá para achar uma forma. Então, a gente está apenas falando brevemente aqui de possibilidades estratégicas nas universidades baseando, baseada na minha experiência de estar dentro de uma delas e ver a partir de diferentes papéis estudantes, professores, estudantes de pós-graduação, administradores, pessoal de apoio, secretários, bibliotecários, pessoas na limpeza dos escritórios e das salas, uma grande variedade de pessoal de manutenção. Todos têm um papel na mesma instituição, mas nem todos têm a mesma autoridade. E é aqui que a gente tem que buscar as rachaduras. Agora nós podemos abrir para algumas questões do público. Eu só pediria que quem quiser fazer perguntas viesse até aqui porque nós só temos um microfone, só um que funciona na escola, gente, é isso. Então, eu vou ter que ficar indo e voltando com o microfone, então, melhor que venha até aqui. Quem quiser fazer pergunta pode fazer uma fila aqui. boa noite. Primeiramente, queria muito agradecer por essa aula. Eu sou cubana e eu fiz meu doutorado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sei o conceito de matriz de dominação para pesquisar políticas públicas de saúde cubanas. E uma das perguntas da Ban, que eu estava falando disso hoje, por acaso, numa aula na USP, foi por que eu estava usando feministas negras do norte global para lidar com um contexto do sul global como Cuba. E por que eu estava usando feministas negras estadunidenses? E assim, uma das minhas elaborações diante dessa pergunta foi responder que é bom, que mesmo no norte global, a gente poderia encontrar muito sul num sentido mais político antes que geográfico, e que, de fato, a saúde trans e a saúde reprodutiva, que foram objetos da minha pesquisa, essas políticas públicas de saúde tinham tudo a ver com justiça social. Então, eu fiquei muito feliz quando hoje eu vi nos slides esses projetos feministas negros no contexto diaspórico via afro-cubanas. Então, só agradecer por essa aula e assim, enfim, interna gratidão. Estou muito, muito feliz e emocionada justamente por essa possibilidade de poder ter tido a chance de escutar essa aula. Muito obrigada. Só um comentário. espera um pouco. Ah, não quero me ouvir. Fiquei confusa. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ah, ali você está. Só queria comentar. A noção de pensar no nosso eu político, eu nunca vi ninguém descrever assim, mas é isso que eu quero fazer com o meu trabalho. Eu estou trabalhando sobre a juventude e sempre há pessoas que trabalham com a juventude no sul global e eu sustento que nós temos o sul global no norte global. Esse é o argumento diaspórico que nós estamos, o argumento decolonial que estou começando a trazer. Então, fiquei muito feliz com o que você disse porque acho que esse é o lugar para onde a gente tem que se dirigir. E quantas pessoas que te perguntaram por que usar as feministas do norte global, é porque você usa qualquer coisa que sirva para o seu projeto, não importa de onde venha ou quem disse, e o resto deixa para lá. Você não precisa tomar tudo, mas tome aquilo que for importante. E quando a gente fala sobre coisa que as pessoas discutem isso porque se sentem ameaçadas, a pergunta é por que a pessoa acha isso tão ameaçador, essa pessoa que eu achava que estava do meu lado. Então, muito obrigada, porque isso é uma afirmação, isso reafirma para mim. você deve ter percebido que é um trabalho bem difícil de fazer e de sustentar ao longo do tempo e continuar a se questionar constantemente aonde eu vou, para onde eu vou. Mas tem uma mudança geracional acontecendo agora, que é realmente interessante, globalmente. Então, não me importa, eu não ligo para as pessoas mais velhas que estão do meu lado, eu estou olhando para os mais jovens, porque tem coisas muito interessantes acontecendo em questões de justiça social, entre elas a saúde e a integridade do corpo é outra questão importante. Olá, boa noite. Primeiro, meu nome é Shirley, estudo aqui Filosofia na Unifesp. É um prazer estar aqui e receber você, espero que a sua estadia seja ótima e muito obrigada pelas aulas. Bom, o que eu queria perguntar, depois dessa excelente exposição que você fez, como você encara os movimentos conservadores de extrema direita que a gente está vendo no mundo, está vendo com muita força nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, um crescimento do neonazismo e de uma série de políticas ligadas à masculinidade, masculinismo e de um retrocesso em relação aos direitos das mulheres, mas não só das mulheres, também das pessoas LGBTs, queer, dos negros e negras, dos indígenas com muita força. Nos Estados Unidos, a gente viu a questão do aborto agora. Como é que você enxerga isso, inclusive, a gente assistindo esse crescimento do machismo no interior dos movimentos de esquerda? Porque a gente vê hoje movimentos como o nacionalismo negro ou o garveísmo que vem aparecendo de certa forma por aqui. As influencers afro-americanas, inclusive, falam de ROTEP a partir desses movimentos. Então, a gente está vendo um crescimento também dentro da esquerda desse machismo, inclusive contra as mulheres negras e um preconceito muito grande contra pessoas LGBTs, queer. Como é que você vê isso? Como você vê isso? Eu estou me sentindo presa aqui atrás dessa mesa. Eu vou sair daqui. Ai, está muito melhor aqui. Assim, vocês não precisam ir para lá. Vocês podem ficar por aqui para as pessoas verem quem vai falar depois. mas o que eu diria é que eu vejo isso como uma luta de longa data. Os movimentos sociais passam por períodos em que eles são visíveis e são invisíveis. Todo mundo acha que um movimento social, se não é visível, ele não existe. Mas é que ele está em outra fase e está respondendo à natureza da ameaça que enfrenta por causa do seu sucesso. muito frequentemente quando essa extrema-direita surge, emerge, parece vir do nada, mas não é assim. Eles estavam se construindo fazia tempo e muito disso é muito estratégico. Então, o sucesso dos últimos 50 anos, mais ou menos, foi a coalizão entre negros, mulheres, população LGBTQIA+, e, especialmente nos Estados Unidos, muitos movimentos que tiveram conquistas que agora estão quase ameaçadas. Então, nunca existe uma vitória absoluta. Se você virar a história como linear, como se é uma coisa que vai ficar cada vez melhor, que é como o Ocidente, principalmente a filosofia ocidental, gosta de ver o mundo, desde o iluminismo, a gente acha que está indo para trás, mas, na verdade, eu vejo isso como um contínuo de uma luta longa que nunca vai acabar, pelo menos, não durante a minha vida. Isso me deprime, claro. Eu tenho netos, eu tenho dois netos, e isso me deprime pensar que meus netos, minhas netas, vão herdar um mundo que deveria ser muito melhor, mas eu reconheço também que essa é a luta que eles vão ter que fazer. Então, o período geracional em que a gente está e como a gente lida com isso. Então, em outras palestras, eu vou falar um pouco sobre essas questões. Acho que na próxima, falando da solidariedade política, e é uma noção de que a gente tem que pensar em coalizões, como pensar coalizões, como pensar a política. E eu vou explicar por que a extrema-direita está tendo sucesso. Eles têm um certo senso de comunidade que é um pouco diferente quando a gente pensa da comunidade democrática. Eu acho que é isso que eu vou falar. Agora que você perguntou isso, então, acho que eu vou fazer isso. Mas, eu só queria dizer que isso não é novo, não é novidade. E quando a gente lê os argumentos dos nazistas, os neonazistas estão dizendo o que os nazistas diziam, ou os fascistas, se a gente quiser pensar nos supremacistas brancos depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, os argumentos eram muito parecidos. Então, não é uma luta nova. E o que é fascinante agora é o sucesso que ela está trazendo. Ah, eu detesto usar esse exemplo. Não, não vou falar isso. Eu ia falar sobre um exemplo de barata saindo do coisa de madeira, de imóveis de madeira. Então, nós estamos em um momento agora em que a ameaça da esquerda, se a gente for pensar assim, a esquerda é vista como uma ameaça. Enquanto a dominação estava funcionando, por que a gente vai mudar isso? Ah, vamos deixar alguns negros aqui, dar um emprego para uma mulher negra, deixar uma pessoa indígena aparecer aqui nessa escola. mas quando isso começou a virar uma coisa ameaçante em termos de poder e mudando políticas e coisas que já foram melhorando muito nesse país, então vira uma ameaça. E, de certas formas, a vitória do feminismo negro e da interseccionalidade tem a ver com o fato de que a gente fala tanto sobre isso. É por isso que as pessoas estão querendo destruir isso, porque estão com medo disso. Então, eu diria, vamos usar esse momento de visibilidade para atacar. Esse é o livro que eu acabei de escrever sobre a violência. Eu me deprimi escrevendo esse livro, mas é bom, eu gostei da sua pergunta, porque pelo menos agora eu sei que valeu a pena escrever esse livro. Pessoal, depois dessa fala, a gente vai fechar a fila, tá bom? Então, quem quiser ver, ele vem agora. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a aula da professora Patrícia Rio Collins. Eu sou a Simorina Cimento, eu sou uma co-deputada aqui em São Paulo, então, uma parlamentar no Brasil, a gente é de uma candidatura coletiva, tinha uma bancada feminista, uma experiência bem aqui, frequente no nosso país, e também do partido da Marielle Franco, que é o Partido Socialismo e Liberdade. Aqui no Brasil, nos últimos anos, o feminismo negro tem dado uma contribuição muito importante para além de significar uma reorganização do próprio movimento negro, ou uma cara mais evidente de quem é o sujeito da transformação social no nosso país, já que as mulheres negras são a maioria, tem conseguido também apresentar horizontes utópicos, como, por exemplo, a Marcha das Mulheres Negras, que conseguiu colocar para o Brasil o termo bem viver numa perspectiva de transformação radical. A própria Marielle era de um partido, que é o Partido Socialismo e Liberdade, e a Lélia Gonzalez, que é fundadora do Movimento Negro Unificado, ajudou a construir a ideia de que movimento negro no Brasil é uma coisa de esquerda, uma coisa que vai numa perspectiva anticapitalista. Eu queria perguntar para você, dentro dessa perspectiva estratégica do feminismo negro interseccional, qual é a sua visão de utopia para a ruptura desse sistema tão machista contra as mulheres negras e contra a população negra na diáspora? Eu não sou uma pessoa de visões de utopia, eu sou uma pragmática. E eu trabalho há tanto tempo justamente porque eu não vejo nenhuma vitória como permanente, nenhuma derrota como permanente também. E se eu pensasse em ir em direção à utopia, eu teria que imaginar com as ferramentas que eu tenho agora, e eu teria que imaginar com as pessoas que existem agora. E eu não sei como seria isso. Eu acho que isso limitaria como eu poderia pensar sobre essa utopia. Quando eu sinto que tenho todas as perguntas, todas as respostas e um manual para seguir, já seja uma filosofia ou uma história. Eu vou analisar isso. E aquilo que a gente mais precisa analisar é aquilo que a gente mais acredita. Porque, senão, a gente pode desenvolver certos pontos cegos no nosso próprio projeto, na nossa própria visão de mundo. e a direita é assim. Ela tem pontos cegos enormes e visões utópicas em relação ao lugar deles no mundo. Eu não quero estar junto com a direita ou com a esquerda se tem uma limitação cognitiva por causa da forma como estão trabalhando por essa mudança que querem. Então, é assim que eu penso. E acho que vou ficar por aqui. Boa noite. Obrigada, primeiro de tudo. Fiquei muito emocionada com a aula. Meu nome é Natasha. Eu sou uma mulher trans negra. E o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. E a grande maioria dessas pessoas que são assassinadas são mulheres trans negras. Eu queria pedir que a senhora falasse sobre a importância do feminismo reconhecer a luta das pessoas trans e também como lidar com o sentimento de desumanização e não deixar que ele te paralise. Obrigada. Obrigada. Eu ouviu mesmo falando em português. Muito obrigada por isso. Porque o livro que eu acabei de escrever sobre violência tem uma sessão que não é tão grande, mas tem uma sessão sobre mulheres negras trans nos Estados Unidos e por que são o alvo de violência. Exatamente o que você disse. E isso aconteceu porque alguém veio me falar isso quando eu estava no Brasil e me pegou pelo braço e me disse você está matando a gente. Eu falei, opa, eu vou ter que melhorar. e o argumento é assim. As pessoas trans que estão visíveis e se expõem correm mais riscos do que outras pessoas que são visíveis e aparecem. E quando as pessoas trans que são visíveis e aparecem e são negras, elas desafiam tudo. você é uma ameaça para tudo. E encontrar outra forma de viver em que você encontra alegria no seu próprio corpo, você está vivendo em um corpo honesto. Você não está vivendo no corpo de outra pessoa. Eles estão dizendo, você está reivindicando o seu poder. Isso é muito ameaçador para as pessoas que querem manter o racismo como é ou o sexismo do jeito que é ou a homofobia do jeito que é ou as famílias do jeito que elas são, as religiões do jeito que elas são, as comunidades do jeito que elas são. Muitas pessoas têm muito interesse no fato de que não pode, de não haver uma visão utópica porque eles acham que a visão utópica já está aqui. E é outra pessoa que está trazendo esse presente para todo mundo que está vivendo em um corpo honesto. E é o que todo mundo deveria poder fazer. Amar quem a gente é, viver em um corpo honesto. Todo mundo devia querer isso, mas o medo é o que faz com que as pessoas evitem chegar lá. Então, a violência surge de nada do que as mulheres negras, trans, estejam fazendo. É só, está só levantando um espelho e mostrando essa análise radical, interseccional das sociedades que vivemos. O potencial radical. E, infelizmente, as pessoas morrem. Essa é a violência que vem da dominação e da desumanização. Mas, dar uma virada de mesa e as pessoas que vivem alegremente, mesmo sabendo que vivem em risco, e os presentes que essas pessoas nos dão, para mim, foi muito importante aprender isso. Então, muito obrigada por trazer isso. Eu sinto isso com muita veemência. Boa noite. Professora, que honra mesmo poder... Que honra poder presenciar essa aula e esse momento. Eu não tenho nem muitas palavras, mas eu tenho uma pergunta. E, ouvindo a aula, principalmente quando a senhora estava falando sobre esperança, me lembrou muito do livro da Bell Hooks que fala sobre o amor. E o amor, não como, acho que é tradicionalmente entendido, ou pelo menos como passava na minha cabeça, como um sentimento, mas como uma ação e uma ação política acima de tudo. E queria saber se a senhora podia falar um pouco sobre essa conexão entre a noção de amor que a Bell Hooks expressou e a esperança e também a potência dessas duas ações quando elas não são levadas de uma maneira utópica. acho que já foi abordada um pouquinho essa questão, mas então como a gente pode levar isso para a política, para a ação mesmo. Muito obrigada. Para onde você vai? Daqui. Eu me viro e eu já não acho as pessoas mais. Bom, quando eu estava escrevendo no começo, eu ficava tão focada nas questões intelectuais, políticas, instituições sociais e eu cagava para coisas como emoção e amor que cai nessa categoria, sentimentos, amor, punha tudo de lado. Até que eu percebi que isso é parte fundamental para a política. política. As pessoas que estão lá nas trincheiras dessa descrição, Emily Award, elas se importam profundamente sobre isso. A noção do cuidado e de cuidar não vem intelectualmente. As universidades pagam as pessoas para cuidar de outras pessoas, que é isso que elas querem. mas não dá para pagar alguém para amar alguma coisa. Isso é algo que você escolhe fazer livremente ou não. E esse amor e esse carinho e cuidado andam de mãos dadas, vão juntos. Eu já ensinei a crianças antes e eu digo você não pode ensinar crianças que você não ama e ensinar você pode tratar mal porque eles estão se comportando mal, mas a noção de ver o potencial e amar as pessoas e ficar com aquelas pessoas não importa o que passe, isso é parte do trabalho de mãe, de maternidade, é o tipo de trabalho que as mães fazem por seus filhos ou pelos filhos de outras pessoas ou que alguém fez por você e você faz por outras pessoas e não é um sacrifício. Parte disso é um sacrifício porque você tem que deixar de lado outras coisas, mas é algo que vem de um local profundo da noção de carinho, cuidado e justiça, do amor pelo outro. Muito dos estudos antiviolência, da pesquisa antiviolência eram pessoas que cuidavam de pessoas que morreram. E eu vou levar adiante a memória dessa pessoa porque eu amava essa pessoa que foi meu filho, minha esposa ou um bebê que não pôde crescer pelo país onde eu dei a luz a esse bebê. Então, toda essa noção de amor e cuidado e esperança serem o alicerce da política, em particular a política intergeneracional onde há tantas estratégias que vão mudar, existe a estratégia política, há 100 anos não havia eletricidade, não havia internet, não havia nada disso, todas as coisas que agora são consideradas essenciais e que geram oportunidades estratégicas de fazer as coisas diferentes, então as estratégias vão mudar, as guerras são completamente diferentes em termos de armamentos do que eram há 100 anos, agora a gente não tem mais pessoas carregando mosquetes, carregando rifles, então a estratégia muda, mas a essência da história verdadeira é que eu vejo uma coisa, isso aqui está errado e eu tenho que fazer alguma coisa, para mim ou pelos demais, a justiça social é a história real e para as pessoas negras eu argumento é uma história real que está totalmente conectada à liberdade, quando uma mulher, quando todas as mulheres negras estiverem livres, a gente vai ser livre, uma das coisas mais radicais que podemos fazer é amar uma mulher negra, isso é muito radical, é a mesma ideia, eu estou simplesmente aqui recusando aceitar as ideias que estão ao meu redor porque eu amo e muitos dos grandes pensadores acho que até Newton falou sobre amor revolucionário e amor pelas pessoas e pensava de formas de traduzir esse amor em algo que fosse coletivo e político bom, vamos ver o que acontece queria agradecer a presença da professora aqui a oportunidade de positar esse espaço eu sou formada pela Universidade Federal de Sergipe mas faço mestrado aqui no Sudeste na Unesp então é uma oportunidade única estar perto de uma professora como a professora Patrícia meu nome é Angel e a minha pesquisa ela tem foco a discussão do conceito de gênero e corpo no campo das relações internacionais para compreender políticas de controle dos corpos e pensando a relação do local e o global que você comentou queria saber como o feminismo negro e o conceito de interseccionalidade pode auxiliar o estudo da política internacional no sentido de produzir uma política em contraposição a que já existe sobre o controle dos corpos de dissidência não há como eu possa responder essa eu sempre esqueço perdão não tem como responder essa pergunta maravilhosa que você fez assim tão tarde da noite a única coisa que está me ajudando aqui é que eu vou continuar pensando na sua pergunta e a gente vai voltar a ela em uma das palestras mais adiante mas essa aí toda a ideia de usar a interseccionalidade de forma mais efetiva é a questão de ser mais específico específica sobre ela que é o que você menciona se você quer resolver esse problema específico como você o aplica como usa e isso é a criatividade de cada um então basicamente é o seu projeto que você está me pedindo para falar o que é bom o que é muito bom porque agora eu sei dele e eu tenho eu não lembro exatamente o nome do estudo cinco anos atrás eu fiz um estudo um seminário sobre interseccionalidade no Rio e um aluno Marco ele ele estudava direito e escreveu um livro sobre interseccionalidade e veio mostrar o seu livro para mim então a a noção de afunilar as suas perguntas e tudo isso é muito importante então aqui eu estou me desviando da sua pergunta hoje mas eu prometo como eu vou ficar mais três semanas se você voltar às próximas palestras faça novamente a pergunta oralmente você pode até cortar a fila você pode dizer olha ela me disse que eu podia passar o lugar da fila Oi meu nome é Nalanda assim como as minhas outras colegas eu gostaria de agradecer pela aula é uma honra de verdade e a pergunta que eu queria fazer é sobre hipersexualização porque quando a gente pensa sobre hipersexualização no Brasil a gente tem o pensamento da Lélia que vai falar sobre a mulata no carnaval e é uma figura de uma mulher negra de pele clara que é hipersexualizada enxergada como objeto de desejo sexual e a pergunta que eu queria fazer é como essa hipersexualização ela é discutida no contexto nacional estadunidense de que forma eu diria duas coisas peraí é é um tópico muito importante ainda é um tópico importante mas o que tem acontecido é uma apreciação melhor de como a hipersexualização de mulheres negras se manifesta de muitas formas a atenção crescente ao trabalho de meninas adolescentes negras a hipersexualização de jovens negras em particular e o tratamento dado a elas aqueles dois slides que vocês viram a noção eu acho que a questão é algo tão profundo e eu vejo isso como como isso se encaixa na constelação de sexualização de outros corpos de mulheres e como isso se encaixa com o tráfico de mulheres tráfico sexual e para minimizar o valor do corpo de mulheres negras a gente quer ser uma mulher negra mas queremos que você haja como uma mulher branca isso é uma coisa que afeta as mulheres negras e é uma coisa muito maior do que as mulheres negras é uma das questões não uma questão mas eu não diria um problema mas é algo que temos que é uma tarefa que ainda temos que assumir e em particular para as mulheres negras independentemente de onde elas estejam da idade da sexualidade seja do Brasil no carnaval brasileiro ou na cultura pop as coisas que eu vejo na televisão são impressionantes mais mulheres negras quase nuas com uma hipersexualização e em alguns desses programas de televisão que é muito diferente do que vemos em outras partes então essa hipersexualização viaja de formas em que não podia em que não acontecia antes bom são pensamentos aleatórios aleatórios aqui quando você fala no carnaval eu lembro eu devia ter mencionado isso e mencionado aquilo mas como eu disse eu vou ficar aqui por um tempo ainda e nós vamos voltar a falar sobre isso nas outras palestras obrigada vou continuar pensando no tema boa noite eu sou a Bruna sou pesquisadora de um mestrado na USP eu estudo poesia de escritoras negras eu estudo Maya Angelou Conceição Evaristo Noema de Souza e Conceição Lima e nós vamos fazer uma pergunta em dupla então o Cajota vai complementar boa noite eu sou Cajota sou pesquisador também lá na USP eu pesquiso poesia preta periférica poesia de slãs e saraus e as poetas enquanto pessoas e corpos negros dissidentes de raça e gênero produtores de epistemologias também e para além disso eu queria muito agradecer a resposta que a senhora deu para a colega Natasha sobre pessoas trans porque me toca e me ressoa em muitos outros lugares mas a nossa pergunta é que a senhora citou Conceição Evaristo e como nós dois somos pesquisadores do grupo de pesquisa corpos estéticos em diferença que é encabeçado pela professora doutora Conceição Evaristo na USP enquanto nossa catedrática nós gostaríamos de agradecer em nome dela o primeiro lugar que a gente já avisou ela correndo e em segundo particularmente a gente pesquisa o conceito de escrevivência enquanto escrita negra feminina que parte de um corpo negro feminino e vai para além representando todo um povo um povo negro então nós entendemos hoje que a escrevivência é a escrita de nós junto com a professora Conceição então nesse sentido a gente gostaria de perguntar para a senhora como que a arte pode contribuir nas lotas lutas políticas que nós estamos construindo pensando que nós não precisamos escolher entre ser intelectuais e ativistas como a senhora já colocou e a arte tem um papel fundamental principalmente para nós negros sobrevivermos na academia eu não sei o que dizer além do que você já disse para ser bem honesta porque como viver sem a arte arte para mim é beleza é o que há de belo no mundo é a expressão da beleza da honestidade do espírito e é isso que é poesia eu não posso escrever poesia por isso eu admiro quem escreve porque vem de um lugar muito profundo quando alguém faz arte que toca a gente seja dança música um poema um filme ou um evento de palestras ou uma peça teatral até mesmo moda às vezes a gente pode ver uma pessoa andando na rua e é artístico ela tem uma dimensão artística eu acho que e a gente tem arte de rua essa é uma cidade fascinante eu fiz um pequeno tour e eu vi a arte de rua que é fascinante mas a gente não pensava antigamente em arte como algo político eu acho que a arte é o que é de mais visionário nos movimentos políticos as ideias que estão à frente nós vamos vir depois dos artistas e é por isso que as sociedades hierárquicas não apoiam seus artistas porque elas não querem ver isso não querem ver arte não querem ouvir arte querem pintar que pintem o que eu quero que pintem eu quero que seja reprimido aqui não quero ouvir hip hop como forma de arte porque ela pode começar com uma pequena forma de arte ser comercializado e há uma luta e o que a arte faz a arte tem o potencial de falar as pessoas em todas essas categorias a arte viaja entre as categorias muito mais do que as pessoas imaginam porque a arte em si os artistas são influenciados por outros artistas um som por outro som e aí eu ponho um movimento diferente e vai até não dá para reter a imaginação não dá para conter a imaginação você pode tentar colocar entre amarrações eu posso pagar alguém para imaginar mas eu acho que não vai funcionar porque a gente ainda olha coisas que os artistas fizeram em tempos imemoriais muita gente lê a bíblia porque tem poesias bonitas os salmos tem muita coisa lá eu sei o que é a bíblia mas eu acho que a gente tem que encontrar uma forma melhor como acadêmicos de juntar pessoas em toda a universidade para ter uma compreensão melhor do que os outros fazem essa esse pensamento de que você pode falar por primeiro ministro e isso é mais importante do que escrever um poema não necessariamente em termos de número de pessoas que você pode alcançar e mudar em formas que não dá para desfazer depois porque você pode criar uma lei e tirar essa lei mas uma vez que você pensa algo sente algo que vem de um ponto profundo artístico aquilo fica com você para sempre e isso para mim vem daquele lugar muito especial de ter crescido num ambiente afro-americano tendo pessoas na minha família artistas que dançavam e cantavam então existem muitas formas de fazer as coisas e é aqui que vem essa apreciação da arte não só acadêmica é profundamente política e mantém as pessoas indo de geração para geração existe uma coisa que eu chamo política cultural que é uma forma de ativismo se os temas não parecem ser podem não parecer ser políticos mas são muito obrigado aos dois boa noite meu nome é Laura eu sou estudante de história aqui no Unifesp gostaria de dizer primeiro que é um prazer estar aqui presenciando isso não só com você mas também com a professora Jaqueline se não me engano deu a matéria sobre racionais na Unicamp foi super importante trazer o hip hop para a universidade para esse espaço institucionalizado que a gente sabe que normalmente o hip hop fica fora e isso foi muito importante você é um exemplo então gostaria também de salientar aqui que você é incrível bom e a minha pergunta é que assim aqui no Brasil as relações de poder elas estão muito ligadas à religião não é o último presidente e usava Deus, Pátria e Família e a religião católica como justificador dos seus atos e os seus preconceitos e quando a gente olha a escravidão aqui no Brasil uma grande forma de resistência se deu a partir das religiões de matriz africana que continuam até hoje a Umbanda Condomblé Jurema e tal que até hoje sofrem preconceito mas nunca deixam de resistir as pessoas pretas aqui retornam ou encontram a ancestralidade através das giras do atabaque dos orixás e entidades não só isso mas as religiões de matriz africana são exemplo de interseccionalidade quando unem a ancestralidade preta as figuras femininas à frente da religião como as mães de santo e a caridade colocando a classe como um fator determinante nesse espaço até hoje o conflito com as religiões hegemônicas católicas é constante a destruição de terreiros intolerância religiosa que infelizmente continua muito forte e se fortaleceram durante o governo Bolsonaro então a minha pergunta é como você vê a religião nessa estrutura de poder e violência seja no contexto americano mundial ou específico aqui no Brasil e é isso obrigada muito a Xer as perguntas estão cada vez mais difíceis porque vocês tiveram mais tempo para pensar nas perguntas escreveram as perguntas mas é uma excelente pergunta e eu adoraria poder dizer mais sobre isso mas eu vou começar por algum lugar acho que temos que perceber que a religião é uma ferramenta muito poderosa para criar comunidade mas que tipo de comunidade criar uma comunidade de pessoas que são seguidoras onde tem um líder e a gente faz o que o pastor manda muitos os evangélicos eu me preocupo muito com os evangélicos com essa disposição deles de seguir sem questionar nada por outro lado nós temos o catolicismo que sempre tem suas tensões e você já falou sobre isso junto com a teologia da liberação tem muita coisa ali e temos as religiões de matriz africanas que conseguem resistir no Brasil e não resistiram nos Estados Unidos mas influenciaram outras tradições religiosas nos Estados Unidos que muitas vezes não são reconhecidas como africanas assim como são aqui então a religião não é uma coisa que a gente pode evitar porque é o que as pessoas são e em diferentes grupos religiosos se a gente perguntar o que a religião faz pelas pessoas que o mundo secular não faz por que as pessoas estão ali que significado é trazido pela religião para as perguntas que as pessoas têm e quando eu começo a perguntar olhar assim para a religião eu percebo que todo mundo ali está por um motivo e que são pessoas racionais talvez foram criadas na religião e não conseguem imaginar uma forma diferente de viver talvez podem ter escolhido estar ali um pouco mais tarde na vida ou continuam escolhendo estar ali porque dá sentido à vida deles então eu penso esse é onde eu começaria a pensar no sentido da religião porque senão a gente só se estabelece num lugar e diz se todo mundo que estiver numa religião que eu não entenda eu não quero tentar entender essas pessoas especialmente as pessoas que foram convencidas de que são os reais seguidores os religiosos reais e que ninguém mais tem nada a dizer e quando isso é apropriado ou manipulado por uma figura ou figuras políticas como quando um grupo político percebe que esse fervor religioso é uma estrutura muito boa para fazer as pessoas chegarem a um fervor político o fascismo e na Alemanha foi muito bom nisso eles fizeram isso era um pensamento colocado nos outros que não era só na religião mas é uma forma particularmente perigosa quando está disfarçada dissimulada na religião então eu gostaria de saber mais sobre as tradições religiosas e as as ameaças que são uma para a outra porque se não fossem uma ameaça não teria nenhum problema ninguém estaria perseguindo ninguém haveria espaço para cada um acreditar e gostar daquilo que escolhe então eu gostaria de começar por aí perguntar por aí mas é uma área que realmente eu preciso entender mais pelo visto eu venho evitando a religião no meu trabalho mas sem perceber então vamos ver o que acontece depois dessa viagem obrigada primeiramente boa noite foi linda aqui a sua aula meu nome é Antônio sou estudante de história aqui no MFESP e bem na sua fala enfim sobre interseccionalidade foi muito pontuado a questão sobre pensar políticas públicas enfim para mulheres pretas enfim pensando enfim o feminismo feminismo negro que são de diferentes contextos nisso você falou muito sobre o contexto nacional que essas políticas públicas não só políticas públicas mas cada lugar tem enfim eu queria ouvir sobre o contexto nacional dos Estados Unidos enfim pensando um pouco sobre como fazer política pública nos Estados Unidos pensando esse lugar da interseccionalidade tendo em vista que nos Estados Unidos a gente tem barreiras políticas grandes o partido democrata enfim tem suas questões você apontou sobre os movimentos sociais também que são super importantes mas como que nós disputamos esse espaço de política nos Estados Unidos tendo em vista que enfim a política seus problemas como que o partido se organiza como que a direita disputa esse partido enfim eu queria ouvir um pouco sobre sobre isso acho que o que acontece quando pensamos nos Estados Unidos é parecido com o que acontece quando pessoas estadunidenses pensam no Brasil todo mundo pensa em tudo como se fosse um contexto nacional uma questão nacional e na minha palestra hoje eu falei sobre esse contenedor do contexto nacional mas eu falei na verdade o que eu não disse é que são Estados Unidos e são 50 estados nos Estados Unidos e o que acontece agora são questões de justiça social e de equidade direitos reprodutivos direitos eleitorais temos uma suprema corte que já não é favorável a essas questões então tudo está retrocedendo e está todo mundo falando dos Estados Unidos como se fosse tudo isso parece ser o que está acontecendo é que as pessoas estão percebendo que em cada estado cada cidade em cada estado e cada região dentro de um estado que essa política local e essa política estadual realmente é importante está havendo esse momento em que está havendo uma mudança social e estão parando de olhar só para o governo federal e o Donald Trump foi a cara dessa mudança mas ele não fez isso sozinho esses esforços de jogar tudo para o governo federal já existiam então onde essas lutas para onde vão essas lutas os movimentos sociais como eu já falei nunca desapareceram sempre existem grupos locais em todos os lugares em todas as comunidades que sempre estiveram trabalhando e lutando pela justiça social há anos mas a questão é dentro dessas mesmas comunidades como as pessoas estão vendo essas mudanças e estão aparecendo algumas surpresas quando a gente tira alguma coisa das pessoas que elas acham que iam ter isso para sempre isso vai ser uma surpresa para elas o estado da Flórida é fascinante em termos do que está acontecendo agora temos um governador que quer ser candidatário a presidente e que está impondo muitas coisas culturais está atacando as crianças trans atacando ou atacando pessoas bibliotecárias professores que estão divulgando essas ideias de interseccionalidade feminismo negro a gente não aceita nada disso e é interessante essa reação que está acontecendo ali e está acontecendo nacionalmente porque está se tornando mais aparente com a decisão da Suprema Corte sobre a questão da saúde reprodutiva que não havia nada seguro então tem uma grande geração toda uma geração de pessoas que estão percebendo que precisam realmente supor viver num mundo mais diferente do que elas imaginavam e como isso vai que resultados isso vai ter politicamente historicamente essas são questões para os historiadores e eles têm bastante dificuldade para estudar as coisas no momento é aí que aparecem os sociólogos e os cientistas políticos fazem isso e os historiadores vão ter que vir e falar olha é bom você registrar tudo direitinho do que está acontecendo para a gente poder contar essa história de formas que sejam úteis para as pessoas no futuro um bom exemplo seria um comitê do congresso sobre insurreição sobre a questão lá do 6 de janeiro quando as pessoas invadiram o Capitólio a extrema direita invadiu o Capitólio e assustou espantou os congressistas porque eles não queriam que a eleição fosse certificada acho que alguma coisa semelhante pareceu aconteceu aqui não sei se foi tão grave então isso o interessante é que você pode olhar na imprensa a imprensa estava lá loucamente mas as pessoas tem uma memória curta com esses eventos então quando você tem um comitê no congresso que vai investigar e investigar tudo tudo e isso acontece durante 18 meses e encontra muitas coisas escondidas ali que ficam nos registros da história e quando a gente tem um sistema legal e nos últimos duas semanas aconteceu que foram pessoas desse movimento foram presas desse movimento de extrema direita foram presas por causa dessas ações tudo isso parece lento mas na verdade eles estão fundamentando o caminho para o que vai acontecer depois enquanto as instituições democráticas estiverem acontecendo não vamos ter um golpe seria ótimo que se funcionassem diferente de uma forma mais rápida mais justa mas ainda estão funcionando apesar de todas as ah o mundo vai acabar é um jogo longo que é para longo prazo e é aí que os historiadores são úteis porque aí eles podem mostrar que é um jogo de longo prazo e muitos grupos de pessoas já passaram por esse lugar já enfrentaram essas mesmas escolhas o que elas fizeram o que você teria feito se alguém tivesse vindo atrás da sua avó e você debaixo de uma ditadura sobre uma ditadura vocês tiveram ditadura aqui no Brasil o que essas pessoas fizeram durante aquele período Lélia Gonzales diz agora eu posso falar livremente porque podemos ter movimentos sociais por causa da democracia a democracia voltou então os historiadores eles precisam nos mostrar essa visão de longo prazo e a gente precisa ter nossos insights a partir disso então essa é a resposta sociológica para uma pergunta de historiador primeiramente obrigada pela aula e também por tudo que a senhora já escreveu sobre maternidade mostrar como a maternidade não é somente opressão e também uma fonte de potência prometo ser rápida na minha pergunta que é atualmente no Brasil tem uma discussão sobre se há algum tipo possível de compensação financeira para mães especialmente as que são mais prejudicadas ao terem filhos como as mães negras periféricas as mães mais pobres e há discussões se é possível pagar um salário para as mães ou mesmo incluir isso na aposentadoria das mães eu queria saber se a senhora acha isso um caminho bom para se pensar ou se isso é mais uma armadilha que a gente pode cair obrigada é a primeira vez que estou ouvindo falar sobre isso então eu vou aprender sobre isso agora estando aqui qualquer coisa que dê apoio às mulheres ou às cuidadoras no cuidado de crianças e que garantam o futuro delas porque elas fizeram isso em vez de estar no mercado de trabalho ou porque não puderam estar no mercado de trabalho de forma regular seria uma garantia de uma receita mínima uma renda mínima é a ideia para todo mundo ninguém deveria ser pobre na velhice por causa do que você está fazendo agora então como os quem faz as políticas pensam que é muito injusto deixar a sua mãe ou sua avó na pobreza porque ela cuidou de você ou o seu avô que trabalhou e morreu cedo então ela ficou sem ter com quem dividir as coisas então parece que há a questão econômica de tudo isso e deveria ser baseada na justiça eu acho que quando a gente faz coisas que são boas para as pessoas negras isso ajuda todo mundo a percepção é que as pessoas negras estão tirando dos outros coisas que não trabalharam para ganhar mas não a noção é que se você der uma educação de qualidade para uma criança negra se você entender o que é uma educação de qualidade você vai dar para todas as crianças não é colocar é como nós vamos fazer como nós vamos encontrar outras formas de fazer coisas para todo mundo para pessoas que a gente não tinha levado em conta então vamos ter que pensar em racismo sexismo tudo isso então essa proposta eu não sei dos detalhes se o fato de você estar perguntando se é uma armadilha é porque deve ter alguma armadilha mas eu não sei dizer Oi professora boa noite meu nome é Alice eu faço pedagogia aqui na Unifesp e eu estou um pouquinho nervosa então se eu perder nas minhas ideias eu também não anotei nada a minha pergunta não é bem uma pergunta é mais um comentário que eu venho pensando há muito muito tempo e que eu já discuti com algumas mulheres pretas que é como não existe espaço para uma mulher preta feminina e quando eu digo feminidade não é essa feminidade sexualizada não existe espaço para a mulher preta ser uma pessoa delicada não existe espaço para a mulher preta ser uma pessoa que quer ser cuidada e isso eu não vejo exatamente não existe espaço para a gente ser frágil e assim eu acho que dá para ver eu sou uma pessoa muito feminina eu gosto de ser feminina e eu sinto que quando eu converso com eu tenho um certo problema com relacionamentos afrocentrados porque quando eu converso com homens pretos eu sinto que eles veem como se eu estivesse me embranquecendo e quando eu converso com homens brancos eles me desejam por parecer que eu estou me embranquecendo por parecer que eu estou me embranquecendo então é mais um comentário sobre isso e eu entendo que é difícil para homens pretos se é difícil para a mulher preta demonstrar feminilidade demonstrar delicadeza e sentimentalismo imagina para homens pretos que foram sexualizados sexualizados perdão foram socializados de maneira violenta mas outro comentário que eu queria fazer é que se para a mulher preta já é difícil ser feminina ser feminina tal qual uma mulher branca pode ser imagina para um homem preto gay entende? então quando um homem preto gay ele é afeminado ele é feminino ou ele não é visto como homem ou ele não é visto como uma pessoa preta então a minha pergunta que não é uma pergunta é mais sobre isso sobre a gente não poder ser frágil a gente sempre tem que ser forte sexy sensual e só não poder ser frágil é isso obrigada exatamente eu queria poder fazer você 10 anos mais velha e eu digo isso porque eu acho que você tem que perceber que você está no centro da sua vida você está falando de todas essas restrições de como você é percebida pelas outras pessoas esse me percebe assim aquele me percebe daquele jeito esse aqui sofreu violência por isso me percebe assim aquele aqui é violento então me percebe assim esse aqui então eu não posso ser quem eu quero ser na minha própria vida como eu imagino que deva ser então eu acho que em 10 anos tomar um tempo para construir em torno de você trazer para o entorno de você as pessoas que veem você como você é o resto não importa importa se elas atrapalharem o seu caminho se elas dificultarem a sua vida mas as pessoas que não a apoiam que não veem você não tem o melhor interesse no seu coração por você talvez você pense nessas pessoas por uma preocupação com questões maiores eu não quero dizer assim você precisa se encontrar não é isso ser frágil querer ser cuidada e ter uma reciprocidade nisso você também cuidar de alguém que também é frágil existe uma troca ou precisa de alguém forte e alguém fraco numa relação isso é muitas vezes o que acontece quando a gente pensa em relações que funcionam para as pessoas mas está correto o que você disse é muito difícil se afastar de todas essas mensagens sociais principalmente quando as pessoas vêm para você com essas mensagens eu li uma coisa sobre controle de imagens ou imagens de controle as visões que as pessoas têm para controlar o comportamento uma vez que você tem uma ideia do que é isso você pode começar a ver como você quer se encaixar em tudo isso mas você é a dona da sua vida ninguém mais é a dona você é a dona então você precisa ser a sua própria dona e amar as outras pessoas e a minha liberdade não pode estar na dominação na subordinação no subjugamento de outras pessoas isso não é liberdade ah você tem que ser subjugada para estar comigo não isso não é liberdade e existem poucas pessoas que querem olhar para essas categorias mas eu estou querendo economizar o sofrimento aqui para você não faça isso ah ela é tão doce tão gentil tão frágil não mas é uma pergunta muito interessante então obrigada pela sua pergunta bom oi tudo bem a última chegou né vai dar para dar uma relaxada boa noite boa noite para todo mundo também eu também queria agradecer pela sua fala foi incrível acrescentou a todos que ouviram eu tenho certeza disso e tanto na sua fala como nas perguntas né foi muito pontuada essa questão da violência e a senhora falou muito sobre a questão também da esperança né e no contexto que a gente está principalmente aqui no Brasil essas constantes violências que a gente sofre às vezes é muito difícil ter esperança então eu queria saber da senhora como que a gente faz para alimentar essa esperança e além disso como usar essa esperança como estratégia também para se fortificar nesse processo de luta né eu acabei me enrolando na pergunta mas eu esqueci de falar eu sou a Línia eu faço história e eu também faço parte do núcleo negro aqui da universidade então essa questão da esperança como estratégia mesmo é muito importante para a gente se fortificar para continuar nessa luta né eu queria saber um pouco sobre da senhora sobre isso obrigada boa noite gente eu acho que é uma uma pergunta maravilhosa para terminar essa noite eu fico muito feliz de você ter feito porque e de muitas formas é a pergunta que a gente tem que se fazer eu quero eu vou dar uma resposta preliminar mas eu quero que vocês continuem pensando mais sobre isso sobre esse tema porque o que me dá esperança você qualquer um que qualquer uma eu fui professora a minha vida inteira eu eu acho que eu já vi o que há de bom nas pessoas e também o que há de ruim não vou dizer que não não haja mas eu eu tenho esperança porque eu vejo aqueles que estão vindo e eu acho que eu não posso perder a esperança e continuar fazendo o que eu faço seria desonesto não seria autêntico eu estaria mentindo seria falso eu tenho que acreditar que o que eu faço faz a diferença mesmo que eu não veja o resultado na minha vida de pronto isso tem sido muito útil para mim já desde o começo escrevendo sobre feminismo negro porque eu pesquisava mulheres que tinham feito pesquisa sobre todas essas mulheres que tinham feito todas essas coisas mas ninguém conhecia e nós começamos a achar as coisas que elas fizeram ninguém tinha escrito sobre Ida Wellsburn mas o que eu encontrei foi essa contradição de mulheres negras eu acho que isso é verdade para qualquer grupo nós não sabemos quem veio antes e quais eram as esperanças e sonhos para eles elas e para nós Alice Walker disse algo como minha mãe me preparou para viver num mundo que ela não imaginava que fosse possível mas de alguma forma me preparou porque ela sonhava nesse mundo mas a gente não sabe quais eram os sonhos a gente sabe talvez saiba quais são os sonhos que ela tinha para nós essa noção de esperança é dar a alguém um presente do o que há de melhor em você e esperar que isso seja suficiente para essa pessoa mas talvez lá na frente alguém que você nem conhece vai pensar ah Aline Aline é isso? é esse o seu nome? Aline? Aline Alguém lá na frente vai dizer ah Aline esteve aqui e eu fico muito feliz que eu tive a oportunidade de conhecê-la de ler o que ela escreveu a poesia que ela escreveu o que quer que seja que ela escreva e ela deixou a sua marca no mundo com esperança não esperança com esse cuidado profundo a questão sobre maternidade a questão eu não escrevo o suficiente sobre isso eu acho que eu tinha que escrever até mais eu não tenho escrito muito sobre isso ultimamente eu acho que eu tenho que recuperar a velocidade aqui então muito obrigada pela sua pergunta obrigada a todos pela sua atenção vocês foram incríveis obrigada a todos obrigada a todos